Tá tocando música nova aí? Sim Beleza Boa noite Guardiões Aqui é o Peppa E a gente vai começar uma sessão Da nossa nova campanha Alvorada dos Deuses Pra começar Eu vou ser o GM E a gente vai começar aqui apresentando os jogadores Começando por você Max E aí pessoal Aqui é o Max Eu tô jogando dessa vez com Druida Mas eu vou deixar pra apresentar ele depois Porque a gente vai começar essa história agora Beleza Depois nós temos o Caio Oi pessoal, aqui é o Caio Tô jogando dessa vez com um alquimista Que usa uma pistola Ele é um Gunsmith Aliás, um Gunksmith Ah, Gunkemist É um alquimista gunslinger E eu tenho 13 balas Se você tem apenas uma vida Parabéns pelo otimismo Tá escrevendo o nome dos inimigos em todas elas, né Caio Exato Depois nós temos a Marinês Oi, eu sou Marinês E tô jogando com a Batu Eu vou fazer uma clériga boa Que vai ajudar as pessoas E eu fiz uma raça específica pra esse jogo É uma outsider native da Terra E a história a gente vai contando aos poucos Mas é isso Clériga pra hoje eu vou bufar e manter as pessoas vivas Não vou matar ninguém Prometo Alguém clipa ela falando aí Que ela vai ser uma clériga boa E marca os popocinhos Por favor Em seguida a gente teria o Fael Mas o Fael não está muito bem hoje Ele não vai se juntar a gente Então nós estamos aqui todos desejando melhoras pro Fael Melhoras, Fael Melhoras, Fael Melhoras, Fael Melhoras Depois nós temos o Danilo Oi, eu sou o Danilo Tô jogando com um War Um Warpriest Eu também fiz uma raça Que é basicamente um humano melhorado assim Sei lá É como se fosse um humano que foi abençoado pela noite E é isso aí Tô aí pra bater nos outros E ser um clérigo egoísta Que nem todo bom Warpriest Então você é basicamente um humano que toma muito café Ninguém entendeu, Caio Deixa pra lá Agora, por favor Agora, por favor Explique Abençoado pela noite, gente Também toma muito café Vamos ficar com as balas em uma vida mesmo E pra finalizar nós temos a Mariana Oi gente, boa noite Aqui é a Mariana Eu tô jogando com a Lumina A Lumina é uma raça nova que eu criei aqui pra esse mundo Com a ajuda do Max e do Peppa E eu sou uma Sorcerer E depois eu explico um pouco mais sobre essa raça aí Pra não tomar tempo de apresentação Bom, esses são nossos jogadores E vamos começar aqui então Marinês Eu Quando você saiu da montanha Procurando por ajuda Você veio parar Em Jardum Um continente que é habitado Basicamente por anões Né E saindo da montanha Você deu de cara Com dois guardas Eles são iguais Pra não ficar pegando muita imagem Tá São gêmeos São gêmeos Agora quem é o mau e quem é o bom Eles te encaram um pouco Né Mas vendo que você não tem nada de Demoníaco em você Eles se aproximam E perguntam E perguntam Quem é você Eu me chamo Batu Vim da montanha E Você tá com os demônios que estão aí dentro Então Não Pelo contrário Eu estou em busca de ajuda Isso eu não sei se a gente pode fornecer muito não Aí o segundo Dá uma olhada melhor pra você Cutuca o primeiro E você consegue ouvir ele cochichando né Não é Não parece Essa daí não parece aquela que o Parim deixou Desenho pra gente não Aí eles pensam Pensam Pegam o pergaminho Dão uma olhada De novo pra você De novo pra você E o primeiro volta Pra você Oh moça Eu acho que hoje então É o seu dia de sorte Se você tá procurando ajuda Viu Que bom Mal saí da montanha Já consegui ajuda Então Mas o negócio é o seguinte Um amigo nosso pediu pra entregar uma carta Pra uma pessoa que parecesse muito com você Na carta Você consegue ler Carabatú Sinto muito pela situação que vem a nos reunir Compreendo que sua terra corre perigo Mas saiba que temos uma aflição em comum Ao sair de Jardum Você encontrará um draconato Chamado de Gim Um de meus amigos pessoais Converse com ele E logo estaremos todos juntos Acho que seria capaz de fornecer a ajuda Que você tanto precisa Seu futuro amigo evidente Barim, o Zengar O anão cego Bom Eu leio Penso um pouco Estranho assim Mas vamos lá Eu acho que Foi mandado pra mim Eu tive a sorte Aí eu pergunto pros anões Pra onde eu tenho que ir Então Onde tá esse draconato O Gim Ele olha pra você Pra você assim e fala Então moça A gente não sabe muito de draconato não Mas o Barim tá pra aqueles lados lá E ele aponta pra você Mais ou menos assim Na direção do Do Lesp Sabe Uhum O Barim é um cara Meio estranho Eu não sei o que ele te disse aí Mas Eu acho que se você Continuar seguindo Você deve Encontrar alguma coisa Mas estranho como? Ah Ele é Metido a Saber das coisas Ele costuma acertar Bastante Viu Ele é um pouco Diferente da gente A gente costuma Trabalhar mais Mexer mais com A terra E o que ela nos dá Do que Realmente ficar Com essas Coisas De adivinhar o futuro Aí Mas parece que ele é Bem bom nisso Viu Ah Entendo Bom Muito obrigada Pela informação Então Boa sorte Com o que sai da montanha Vocês vão precisar É A gente sabe Moça A gente sabe Bom Eu espero que você consiga Sua ajuda aí Porque pelo jeito Ajuda a gente também Bom Qualquer coisa Depois eu volto Aqui Vejo o que eu Posso fazer Por vocês E depois disso Eu sigo Para o leste Quando você sai Da montanha Não demora muito Para você avistar Um draconato Você olha Para ele E ele parece Que tem as escamas Bem negras Até que o sol Bate nelas E você vê Que elas brilham E refletem Como ferro Ah Não é muito Diferente de mim Eu não brilho Como ferro Mas É Então Ele está lá Eu vou lá Falar com ele Eu não mudei Cara Que saco Eu estou fazendo Um monte de coisa Aqui Eu não mudei vocês Os anões Estavam falando Com você aqui Tá Marinês Foi mal Pronto Agora acho que Você está vendo ele Né Tô Lembra de mudar As músicas Se tiver que mudar Ah É que Aqui eu acho Que estava com a mesma Música que lá A música do Background Estava diferente Mas Esqueci de mudar Para o background Foi mal Gente Então você vê ele Um pouco ali A sua frente Você está vendo ele Né Tô Eu vou devagar Porque eu tenho Slow Eu sou uma pessoa Lenta Olá Você é o Isso Você deve ser Abatú Tem redout dele Peppa Tem Bem lembrado Você deve ser Abatú Né Correto Eu não sei Eu não sei se você Sabe de muita Coisa Do que está Acontecendo Mas Tem umas Coisas aí Meio perigosa Meio longe Daqui E o Barim parece que Viu vocês Numa visão Parece que vocês Vão ter um Um desenvolvimento Muito importante Nisso tudo Viu Então Se você puder Me acompanhar A gente vai chegar Até ele E vai conhecer aí O resto do pessoal Que ele está Reunindo Parece que vai Ter um papel Importante Nessa história toda Eu sei que por enquanto Está tudo muito Confuso Mas Quem sabe Essas informações É Mais ele Eu estou mais aqui Para Ajudar No desenvolvimento De vocês Aí Quanto eu puder Então Está tudo bem Para você A gente pode Seguir até ele O Pepe Ele é Evil Ou alguma coisa Assim Dá para sentir Sei lá Dá para saber Você tem alguma coisa De detectar O mal Sei lá Uma boa Pergunta Acho que Não Não é só magia Mesmo que tem Não dá É Bom Você pode tentar Fazer um sense motive Para ver se ele está O que você acha Do que ele está falando Né É Eu vou Eu vou jogar Mas eu não tenho Mas eu vou jogar Beleza Nove Eu acreditei É Você não consegue Pensar muita coisa Do que ele fala Não Tipo Ele não é exatamente Uma pessoa aberta Né Mas Você sabe Que tipo Parece que o Bairro Está te oferecendo ajuda Tá Eu sou Sou muito Adolevo Sou muito inocente Eu falo Ah então tá Então Vamos lá E você vai me contando O que está acontecendo Por essas terras Ah Tá bem Enquanto isso Ferdinand Caio Oi Você 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 estava no exército Né Você acabou recebendo uma baixa Porque o pessoal não Não gostava muito De seus métodos de Lidar com as coisas Você começou a viajar E você não sabe Se você encontrou uma carta Ou se foi essa carta Que te encontrou Porque Não tinha como você Perder ela de vista Você simplesmente chegou Num quarto de uma estalagem E o quarto que você pegou Tinha essa carta Caro Ferdinand Sinto muito pelo ocorrido Com sua patente no exército Mas de todas as pessoas Acho que você É para quem Menos preciso dizer Que nessas horas É melhor olhar pra frente Do que para trás Você ainda não me conhece Mas eu tenho interesse Muito grande Na sua forma de resolver as coisas Precisamos da sua inventividade E ambição E tenho certeza Que seremos todos grandes juntos Continua com suas viagens Você vai esbarrar Em um amigo meu Um draconato De escamas escuras Como o Fel Chamado Gin Ele estará acompanhado De uma mulher Chamada de Batu Passe algumas horas Com eles E iremos todos nos encontrar Espero vê-lo novamente Seu futuro amigo Evidente Barim O Zengar O Anão Cego Hum Curioso Muito curioso Bem Eu estou arrumando Meio que sem destino E ele disse Para continuar arrumando Sem destino E vai encontrar ele Se eu arrumar Sem destino Hum Isso É Você notou Que ele disse Que ele era um vidente Então talvez Você ache Que ele possa ter Formas de saber Quando te encontrar Onde te encontrar E as condições Que isso vai acontecer Muito interessante Eu guardo A carta Nos meus pertences Conto as minhas Treze balas E continuo As minhas viagens Beleza Você continua As suas viagens Até que você encontra A sua frente Um draconato De escamas negras Como ferro E uma moça Bem Eu acho que eu não puxei vocês Ah puxei Eu estou aqui embaixo Eu vou caminhando Beleza Uhum Olá Meus bons senhores E senhorita Você é o draconato Que entende pelo nome De qual não é mesmo Barum Gim Gim Eu sou Batu Ah você é Batu Me desculpe Eu misturei os nomes Na minha cabeça Ah Você deve ser o Ferdinand Não é Isso Isso Você por um acaso É a pessoa que Conhece Uma pessoa que Sabe das coisas De maneiras Como posso dizer Antes que elas aconteçam Ou se Mesmo que você não saiba Se elas vão acontecer E elas acontecem Exatamente O Gim é um O Barim é um homem Meio misterioso Ele costuma acertar Muito bem as coisas Mas parece que Controle sobre ele O que vai acontecer Sabe Entendo Entendo As coisas acontecem Mas ele não consegue mudar E você sabe O nosso propósito Aqui Sei sim Sei sim O negócio é mais ou menos O seguinte Existe Uma ameaça A todo A mais do que esse reino A todo o continente E ela está um pouco Longe daqui O Gim pode explicar Para vocês tudo melhor Mas a ideia dele É que ele está Reunindo um grupo Que pode ajudar A lidar com essa ameaça Ele olha para vocês E fala Não se preocupem Vocês serão muito bem pagos Então quer dizer Que você Junto com o seu colega Estão reunindo Um grupo de pessoas Por um acaso Eles vão tapar o olho Não usa não Eu olho assim Para ele Oi Não é nada Não é nada Apenas ignora Eu sou uma pessoa exótica Bom Enquanto vocês ficam Conversando aí Tassira Eu Você está Viajando Você se distanciou Do seu grupo E Durante suas viagens Você vê Uma criatura Um anão Cego Andando por aí Ele Olha para você Por mais estranho Que isso pareça E diz Bom dia Meu jovem Ele tem hand out? Uh Tem Valeu Vamos me lembrar Eu preciso aprender isso Oi? Não, não Eu ia falar Bom dia Será que o senhor Pode ajudar Um velho Anão Cego? Eu chego Perto dele Assim A gente está Em Kili? Não Vocês estão Um pouco Ao sul de Kili Vocês estão Mais ou menos Em Jardum Eu Eu olho em volta Assim Para ver se Não é Nenhuma emboscada Nem nada Uhum Chego perto dele Assim Olho ele Meio de Com mais Mais Olho melhor Assim Uhum Claro O que você precisa? Bem Caminhe comigo Eu quero conversar Um pouco com você Tassir o seu nome Né? Sim Como Como você sabe Uhum Bem meu jovem De onde eu venho Nem muitos Têm esse poder Mas Esses olhos Que enxergam Tão pouco O mundo A minha volta Me permitem ver Coisas Além do tempo Eu te vi Em seu futuro Eu te vi Lutando E conseguindo Grandes coisas E eu sou O homem Oi? Abre um sorriso É E eu sou o homem Que vai poder Que Fornecer Todas essas lutas Mas Não se Não se afobe Não comigo É O que está acontecendo É mais ou menos O seguinte Existe um perigo Muito ao norte Daqui Um perigo Que está Inclusive Influenciando Na Grande montanha Parece que Demônio não é a única coisa Que está Exercendo suas forças Sobre ela E Se você me seguir Você vai encontrar Todas essas lutas Pelas quais você Tanto anseia Bom É Tipo Eu estava Pensando Em ter ouvido Falar que Alguma coisa Estava acontecendo Mas não sabia O que era Exatamente Então É Isso bate Com o que eu ouvi Falar Né Sim Bate Perfeitamente É Bom Eu falo Bom É Acompanhar Acompanharei você Até Até Você pode Até que você possa me provar Que Que o que você está falando É verdade Mas Estou É Estou Esqueci a palavra É Estou inclinado A acreditar Não se preocupe Jovem É Eu estou sendo ainda Um pouco misterioso Porque Vamos nos reunir Com alguns amigos E é mais fácil Dizer isso Para todos vocês Ao mesmo tempo Então vamos seguindo Vamos seguindo Muito bem E vocês vão seguindo Ao norte Até Eu não mudei vocês De mapa De novo Foi mal Gente foi mal Eu não sei o que está acontecendo Hoje Eu sei Você fez prova É Você mudou de mapa Não apareceu ainda Não sei se Não É Bom Eu vou mudar vocês De mapa E eu já volto Para o daqui Mesmo Mas era Simplesmente Um mapa Cara Devo dizer que Na minha época Quando eu comecei A jogar RPG A gente tinha uma Ferramenta muito legal Que chamava Imaginação Imaginação A gente imaginava Na nossa cabeça Entendeu Os handouts Eram assim Na cabeça De cada um Olha que louco Não é Então E vocês Três aí Começam a avistar Chegando aqui Ao sul Um jovem Bastante forte E É bom Como diziam Todas as profecias O que? O que é? As profecias Não disseram nada Por enquanto As profecias As profecias Eram que apareceu Um anão cego Ah, tá Essas profecias As cartinhas É É porque você falou Profecias Eu achei que tinha Mais alguma coisa Aí você parou Profecias É o nome Presa de Correios e telégrafos Do reino É um bom Pot twist Vejo que Já estamos A maior parte De nós aqui Não? Não sei Você que Sabe Bem as coisas Você dá um risado Ha, ha, ha Bendito Minha cara Bendito Bem Prazer Meu nome é Barim Barim E o Zengar Já está anoitecendo Vamos acender uma fogueira E vamos conversar um pouco Nós temos mais dois aliados Pra conhecer Mas eles vão Se juntar a nós Um pouquinho mais pra frente Opa Eu vou e acender a fogueira Então Eu vou ajudar Pra acender a fogueira No mínimo pra ele Eu falo Você acha que tem Algum lugar melhor Pra acender a fogueira? Não sei Se você vê algum perigo Essa noite Ele vê o futuro Pra que você quer Você não está confiando nele Ele vê o futuro Ele fugiu Ele fugiu Tranquilo Ele fugiu Ele está com um bato Eu acendi a fogueira Qual é o seu nome Guerreiro Que não confia nas pessoas? Sou Tassira Já acendi E você? Batu Peraí Você chama Já acendi Ela que acendeu? Joga ele na fogueira Não Não me jogue na fogueira Eu estou andando Com um barril de pólvora Não faça isso Eu tenho pólvora E 13 balas Deixa ele longe Da fogueira Por favor Ele é quase Uma granada De fragmentação Urbulante Que medo Ele se senta Ao redor da fogueira E fala Bem Agora eu vou contar Toda a história De tudo Que está acontecendo E nisso Corta As duas pessoas Que ainda não foram Apresentadas Max e Mariana Ih Max Ainda está com seu Trocão velho Deixa eu puxar o novo Ah Não diga até isso não Por que tem Losto de Deus E aí Por que vocês estão Na corte A gente está junto Do urso gigante Nossa Ele é gigante mesmo Sim É grande Bom Enquanto Vocês chegam aqui Né Max Você sabe Que o Dru É dito como Primogênito Da natureza Ele é um urso Bastante velho Por isso também Bastante grande Le ranzinza Você não Você não sabe Você não sabe Disso Exatamente Muito pouca coisa Dita sobre ele Você sabe Que O que todo mundo Diz É que Ele é um Ele é um urso Bem de boa Se não pisarem No calo dele Ele sabe Só avisando Que está sem som Para mim Não está Com a De vento Bem baixinho Mas está aí Ah tá É que era para Estar o barulho De vento mesmo Não Pode ser problema Não pode ser problema Aqui É Bom Gustavo Malek Está falando Que você não consegue Não colocar um urso Na tepa Não Não consigo Não consigo Não colocar um urso Antrax O Deus dos Mortos Vai ser o primeiro Que morrer aqui Beleza É uma boa Por enquanto Estou voltando Do Caio Pelas piadas Imagina O Deus dos Mortos Com sucesso de humor É divertido Cara Ia ser muito legal Mesmo Ninguém ia querer Morrer para te encontrar Você tem medo da morte Tem porque Conta piadas muito ruins Cara Eu acho Que tem cara Da morte mesmo E Conforme vocês Vão se aproximando Uma moça Bastante velha Vem chegando Perto de vocês Como é que é Uma moça velha É uma moça velha Desculpa Uma mulher Bastante velha Ele fez prova Prova mexe a cabeça De uma pessoa Mas Desculpa Uma mulher Bastante velha Se aproxima De vocês Olá Viajantes Oi Meu nome É Xialá Boa noite Excelsa senhora Fico feliz Que tenha vindo Nos receber Mariana Você nota Uma coisa Quando ela Fala Boa noite Para você Ela não olha Para os seus olhos Ela olha Bem para cima Olá Oi Então Ela olha Tipo Bem para cima Sabe Eu estou olhando Para cima também Tão Poderosa Como você Faz por aqui Ah Olha só Eu não sabia Que Mortais Como Vossa senhoria Eram capazes De enxergar Minha real forma Mas Essa é a minha forma Antiga A minha tola Está aqui embaixo Está vendo Ela tem esses dedos Eles são muito estranhos Ainda estou me acostumando Ela dá a mão Assim Como se fosse Entrelaçar os dedos Dela com os seus E falam Entendo Minha jovem Entendo É que eu sou Uma chamã Eu consigo ver Os espíritos E por isso Uma chamã E por isso Que para mim Os espíritos São o que Contam Ah Bom É um grande Prazer Conhecê-la Eu sou Luminazel Eu vim aqui Por Bom Eu tenho alguns Motivos pessoais Para tentar ajudar As populações Do entorno Da montanha Entendo Entendo E você Meu jovem Ela põe Ela olha Olha pra você Max Ela põe a mão Assim como se fosse No seu rosto Sabe Vejo que é mais Um filho da natureza Eu baixo a cabeça Eu sou Estou em peregrinação Pelas terras Para poder ser aceito De novo Em Gaonolite Eu vejo que Teu espírito É maior do que Seu corpo Que forças você oculta Aí dentro Hein? Eu não sei de nada Bem Juntem-se a nós Aqui eles são Shidake E Shukun Tem muitas coisas acontecendo Coisas das quais Vocês precisam saber Ela não vai apresentar O cara grande não? Vai Jaga Eu estou indo Tipo Olhando para o urso Tipo Uau É Ele é Ele é Ele é maior do que eu? Muito Ele é maior do que eu? Eu acho que é Do mesmo tamanho É Do mesmo tamanho Bem capaz de ser Do mesmo tamanho Uhum Bem Estamos no meio do inverno Dru está Hibernando Não é muito comum Para Ursos polares Mas Bem Acho que a gente tem que Agradecer Para um urso Desse tamanho Estar hibernando Imagina se a gente Tivesse que alimentar Essa coisa no inverno Eu vou chegar ali Perto A orelha dele Irmão Preguiçoso Ele só ronca Ah Uma máquina de destruição gigante Fofinha Bem jovens Eu acredito que tenha sido o destino que nos reuniu Há algum tempo Há algum tempo Eu recebi Eu recebi Um anão Que me disse sobre a vinda de vocês E bem Vocês estão aqui Não é mesmo? Até que alguém prove o contrário Acho que sim Então Me foi dito Para contar Uma pequena história Para vocês Sobre tudo o que tem acontecido Neste vasto mundo Agora Os dois grupos Estão Na mesma fase Deixa eu botar Vocês aqui Que eu tinha copiado as coisas Mas eu não sabia a posição que vocês iam tomar Podem ir se botando aí também, tá? Eu não me lembro como é que me bota Só arrastar o seu topo Ah, eu que arrasto Uhum Adoro essa música Essa música é muito boa Olha Se tudo estiver Acontecendo Como ele vai acontecer A gente tá muito ferrado Porque esse é um outro vivo Do CR15 Quem? Dessa música A gente já matou ele A Mariana já desarmou Esse bicho No começo Exatamente Teve palmas no final Foi muito louco Sim Eu fiquei tipo Super perdida Aqui E já enveram as palmas Cara, dance macabra É muito bom Então Vocês estão todos Sentados aí, né? E ao mesmo tempo Os dois começam A contar a história Há muito tempo Naquilo que a gente chama Naquilo que a gente chama De ano zero O mal Habitava essas terras Dinossauros Gigantescos répteis Se dobraram Ao diabo E aceitaram seus poderes E então Celestiais Celestiais foram mandados Para eliminar Essas criaturas O que ninguém sabia É que quando elas foram Eliminadas Toda essa concentração De almas ruins Criaram o primeiro demônio Uma criatura Muito mais violenta Do que um diabo Desde então Esse demônio Tem cavado Seu caminho Dentro das montanhas Tentando criar O que ele chama De abismo E ligar esse abismo A este mundo Um lugar De onde podem vir Diversas criaturas Esses celestiais Quando viram O que seus atos Causaram Ficaram bastante Perturbados E seu pai E sua mãe A própria luz Resolveu que não Não agiria mais De forma tão Imediata No mundo Dos vivos Muitos desses Celestiais Desesperados Se viram Sozinhos E se voltaram Contra seus próprios Irmãos Vagaram E disseram Bem Se não tem escolha Se deve haver Um mal Então eu Serei esse mal Agora vejam Meus jovens De uma forma Ou de outra A maldade Ela modifica Uma alma Mas não tanto Quanto o desespero Almas mortas Almas desesperadas Mortas São capazes De criar demônios Completamente Sem controles Essas almas Se tornam Completamente Corrompidas E corrompem Quaisquer almas Que as toquem Desta forma Alguns desses Seres Descontrolados Absurdamente Violentos Estão começando A tomar forma Não mais apenas Na montanha Mas aqui em Kilig mesmo Estes Celestiais Que viraram As costas Para os seus Estão tentando Formar uma cidadela Aqui E cada vez Que um deles Morre Mais uma vez O caos Retorna Enquanto Vivos Eles são Capazes De terríveis Vilanias Então Existe um Pequeno grupo Que está tentando Serguer contra eles A Xiala Olha para você Lumina E O Barim Olha para você Batu E fala Não adianta Acabar com o mal Da montanha Se aqueles Que Se aqueles Que são capazes De destruir Toda a vida Como conhecemos Continuarem Com suas ações Devemos Pará-los Antes Para isso Sim Tomar As Precauções Quanto aos males Que já existiam Bom Entendo Se isso For Ajudar A salvar a montanha Estou disposta A Participar Desse grupo Bom Eu concordo Totalmente Com o que Vossa senhoria Está dizendo E de qualquer forma Como eu vivia Muito isolada Eu entendo Que a situação Aqui seja Um tanto quanto Mais complexa Do que nós Conseguimos ver Estando de lá Na verdade Até Foi por isso Mesmo que eu Vim para cá Mas Eu estou disposta A tomar Todas as ações Que forem necessárias Para atingir Esse objetivo final De manter Essa região Em segurança É muito bom Ouvir isso De vocês De você Os dois falam Cada um Para um Aí A Xiala Se aproxima De você Max Eu esqueci seu nome Desculpa Therion Ah Isso Therion E diz Bem Eu vejo Que seu próprio Nascimento Já traz planos Muito grandes Eu vejo Em seu espírito A grandeza Do seu ser Eu entendo A sua missão Mas peregrinar Em um mundo Desolado É vagar Sem destino Bem A grande mãe Pediu Para que eu Olhasse E cuidasse Desta Outra Perigrina De terras Distantes Então É É bom Olir isso E é bom Saber disso O Barim Olha para você Ferdinand E diz Bem É aqui que precisaremos De sua ambição É aqui que precisaremos De alguém que esteja Disposto A ser grande E maior do que qualquer coisa Bem Do que precisarem Terão meu apoio Isso parece realmente Uma quest Digna De alguém Que busca O progresso Conte com Minha pistola E minhas Treze balas A obsessão O Barim Olha para você Tassira E diz Não apenas De uma grande Ambição Mas de braços Fortes De braços De um guerreiro Capaz De dobrar Não apenas A vilania E as almas Corrompidas Como o aço Que as protege Se tudo que eu aprendi Até hoje Pode ser usado Para alguma Para alguma Causa Provavelmente será essa Você tem O meu apoio Muito bem Então Eu fico muito feliz Em saber disso Eu vejo uma grandeza Muito grande Eu vejo uma grandeza No futuro De cada um De vocês Todos juntos Seremos maiores Do que poderíamos Ser sozinhos E Os dois Os dois Dizem Bem Em Kilig Mais para o leste Existe um pequeno Forte Que está tentando Começar Uma Resistência Eles ainda Não são muitos Mas se vocês Seguirem Até eles Podem unir Forças E Conseguir Lutar De uma forma melhor Contra essa ameaça Bom O que que nós Precisamos Para conseguir Chegar lá O caminho É Perigoso Não faço ideia Ela vem Até aqui Arranca Os pelos Do Drew Você nota Que ele nem sente Tipo Tô olhando Assim Essa gente É muito Descarada Com os Deuses Dele Ela chega E entrega Esse chumaço De pelo Para vocês Dois Cara Esse negócio É quente Cara Esse negócio Fede De a urso Que cheirinho Que cheirinho Onde que é O negócio A ideia É mais ou menos Assim Para vocês Que estão Na cova De Drew A cova De Drew É aqui Em cima Vocês estão Vendo Esse caminho Aqui Em pontilhado Esse caminho Em pontilhado É um caminho De destruição Do Drew É bem fácil De seguir As pegadas Dele São pegadas Gigantescas Por mais Que neve Em cima Delas Elas Não costumam Ir embora Muito fácil E os Bárbaros Costumam Marcar A trilha Do Drew Porque todo Mundo Procura Esse tipo De segurança Vocês conseguem Seguir Até esse Caminho Que foi Provavelmente Onde vocês Dois Vieram Para vocês Que estão Aqui embaixo É mais ou menos O seguinte Essa daqui É a estrada Estradas Principais Costumam Ser seguras Tá Então Vocês devem Conseguir Se manter Se vocês Seguirem Por ela Ok Ok Então Espero que Alguém Tenha Survival Qualquer Coisa Do tipo Vocês Começam A caminhar Por aqui Né E é aqui Na frente Nesse fim Da estrada É onde Fica esse Forte Que foi Indicado Para vocês Quantos dias Dá isso Peppa Pra caralho Eu imagino Que vocês Não estejam A pé Tá Porque Olha É muitas Milhas É Até aqui Vai uns Dez Vai quase Uns vinte Dias E mais Uns Dez Até aqui Dá um mês De viagem Pra vocês Deve ser Quase Mais ou Menos A mesma Coisa É que O continente Aqui Ele é Bem grande Tá Vocês Vão ter Tempo Pra se Conhecer Coisa E tal Vão Parar Algumas Vilas Vão Pegar Suprimentos Mantimentos Vocês Podem Conversar O que Vocês Quiserem Tá Mas É um Bom Tempo De viagem Até por isso Eu tô pulando Isso Porque senão Essa é Muita Coisa Senão A gente Não ia se Juntar Sabe Quando Nível 7 É Os dois Grupos Tá tipo Nível 7 E a gente Se junta Olá Você Parece Com o Então Né Vocês Passam Um Bom Tempo Viajando Se Conhecendo Contando Mais Histórias Mais um Pouco Pro Teron Como as Pessoas Vivem O que Que é Isso Que elas Estão Comendo Que casa É Essa Porque Essa Pedra É Assim Que Bicho É Aquele Aquilo É Inteligente Isso Aqui É Veneno Eu Fizei Num Negócio Como Eu tiro Isso Do meio Dos meus Dedos Eu Respondo O que Eu Posso Se Eu Perder A Paciência Eu Começo Responder Errado Eu Aprendo Errado Na Boa Eu Confio E Aprendo Errado Então Eu Vou Vocês Podem Se Colocar Aqui Na Entrada Do Forte Junto Com o Barim Tá Ah Eu Volto Aqui De Não Tem Eu E A Mariana Também Sim Vocês Também Vocês Probalmente Foram Os Primeiros A Chegar No Meio Do Caminho Peppa Eu Fiz Uns Ula Ula E Adotei Uma C Beleza Você Provavelmente Passou Por Várias Ele Pegou Aqui Tinha Menos I V Tava Segurando Próprio Rápio Com a Boca É Porque Provavelmente As Outras Correram De Vocês Quando Sentiu O Cheiro As Pessoas Que Não Conhecem Essa Piada Interna Quer dizer Uma Gata É Eu Pensei Que Ele Pegou Uma Capivara Ele Vai Trocar De Animazinhos Ao Longo Da Campanha Ai Que Sem Coração Ele Vai Deixar Um Pra Trás Pegar Outro Vai Devolver Deixar Deixar Bom Você Max Mariana Chegaram Antes Eu vou Apresentar Pra Vocês Todos De Uma Vez Aqui Mas Se Vocês Quiserem Falar Alguma Coisa Com Alguém Fora Vocês Podem Falar Tá Quando Vocês Três Chegaram Aqui Nesse Forte Parece Que Esses Dois São Conhecidos Todas As Pessoas Não Estranham A Chegada Deles Inclusive São Eles Que Anunciam Vocês E Apresentam Cada Uma Das Pessoas Cadê NPCs Forte O Primeiro É O Próprio Barim O Barim Ele É Mais Ou Menos Que O Curandeiro Daqui Pessoas Machucadas Feridas Ele Ajuda O Segundo É Danir O Danir Ele É O Relações Pessoais Ele Procura Por Ele Conversa Com Povos Pede Exércitos Pede Ajuda Pede Trabalhadores Trabalhadores Tudo isso Sem Camisa Exatamente Por isso Que ele É Relação Sensual Adorei Você sabe Que tipo De relação Pessoal Então Já gostei Dele Ele faz Dois tipos De relações 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 Pessoais Relações Sensuais A Terceira É A Donara Vocês Notam A primeira Vista Dela Que Quando o sol Bate No cabelo Dela Ele Brilha Feito Ouro Pra Todo mundo Que quiser Saber Isso Quer dizer Que ela É Uma Azimar Os Azimar São comuns Aqui Ou Aqui No norte Ou aqui No mundo Aqui Nessa Região Porque Assim Teve Essa treta Com os Azimar Então Não sei Como Tá a Distribuição Deles Então É mais ou menos O seguinte Eu vou botar Vocês no mapa Pra explicar Isso Deixa eu trazer O mapa Até aqui Porque o mapa Tá lá No Inferno Ó Esses Dois Continentes Esses Dois Reinos Aqui Tem muito Azimar Por quê? Porque é onde Tá inclusive A igreja Deles Esse Forte do Sol É uma Capital É um Forte Bem grande Que começou A formar Uma cidade Em volta Dele Né E no Forte do Sol Tá a Galera Que chama A Ordem Do Sol Opa Que é Inclusive A dona Araia Deles Achem Aqui Na língua Antiga Deles É uma Palavra Ache É uma Palavra Pra Luz Achem Quer dizer Que ela Foi Ela Provavelmente Descende Da primeira Galera Que desceu Aqui Agora Aqui em Killig Basicamente Quem tá Aqui Fora Ela Provavelmente São os Asimar Ruins Vocês vão Cruzar Com Asimar E vão Saber Que é Merda Começamos Bem Mas Ela tá De boa Ela tá De boa Calma E por Fim Marinês Você tem Um pé Atrás Com essa Pessoa Peppa Volta A gente Pro Macalá Que Seu jogo A gente Nutram El Joguei Joguei Peraí Pronto Por fim Vocês Têm Liane Rockfung A Liane Ela é Uma Tiflin E ela É Responsável Pelas Prisões Certo Ela vai ser Basicamente Ela é Basicamente A oficial De justiça Daqui Não gostei Dela Não É Eu imagino Que você Tem Essas Birras Pessoais Com Tiflins Peppa Explica Um pouco Melhor Isso De Cadeia Oficial De Justiça Tipo Ela Prende Quem Isso É Uma Milícia É Um Exército Ela Prende A galera Do Exército Ela Prende A galera Que A gente Pega De Prisioneiro Isso Isso Daqui Por Enquanto Não É Não É Muita Coisa É Apenas Uma Pequena É Um Pequeno Acampamento Que É Para Se Tornar Um Forte Ela Não Está Aqui Por Hoje Ela Está Aqui Para O Futuro Ela Teoricamente Vai Ser Subordinada A Vocês Né Que Vai Acontecer Mais ou Seguinte Pessoas Vocês Podem Oi Não Não Isso Daqui Não É Spoiler É É Zoeira Vamos Supor Quando Vocês Virarem E Falarem Vamos começar A incursão Vamos começar A destruir O exército Beleza Todo mundo Que vocês Não matarem Que vocês Chegarem E falarem Não Vamos matar As pessoas Não tem necessidade De matar As pessoas Ela pode cuidar Para vocês Ela prende A pessoa Entendeu Beleza Porque O que Oi Pode Pode Falar Pode Falar Ok Porque Tipo É mais ou menos O seguinte Quando ela Se apresenta Para vocês Ela se Apresenta Como Uma Imediata Uma Comandante Amando Da General Zé Vocês Sabem Que é dita Como a mulher Mais justa Desse mundo Inclusive Ela é a única A não Descer porrada Em Tiflin Ou pelo menos Não descer porrada Em qualquer Tiflin Só em Tiflins Específicos É Exato Então Basicamente Uma das coisas Que ela está fazendo Aqui É mandar A galera Para lá Para eles terem Um julgamento justo Entre aspas No que tudo For cabível A meio de magias Não, não Nada A galera Estava pedindo Para dar um zoom No rosto da Liane Mas deram um zoom Ah, tá É A medida A medida Do que for possível Tipo A defesa Dos próprios Enfim Peppa Essas daqui São as pessoas Diga Caio É a que eu criei Ele é um caído Ah, tá, tá Ok Senso Helen Por quê? Você imaginou Que ele tivesse Alguma raça Específica? Não Só fiquei curioso Ah, beleza É Ele é um caído Vocês ouvem Falar bastante Sobre caídos Provavelmente Nunca viram nenhum Porque eles não São muito comuns Mas Eles são bons Promotores de si mesmo Eles se promovem bem A Donara Faz exatamente o que Aqui mesmo Peppa A Donara Ela é líder Dos exércitos Não tem muita gente Ainda A maior parte Das pessoas Que tem aqui É pra fazer Scout Pra garantir a segurança De vocês E deles E quem tá Financiando Isso aqui Tudo? De onde vem Dinheiro E de onde vem Comida? É Quem tá financiando Isso daqui Tudo? A Ordem Da Luz Então a Donara Também tem Uma mãozinha Nisso Que é a galera Que tipo A Ordem Da Luz São basicamente Os Azimar Bom Digamos assim Entendeu? Eles têm Um certo problema Com os Azimar Ruim Porque De certa forma Acontece o seguinte Você pode dizer Que eles lançaram Que Você pode ser Completamente egoísta E dizer Vocês lançaram Um mal na terra Que foi o demônio Tudo bem Que eles não sabiam Blá 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 Mas você pode dizer Isso de forma egoísta Ou você pode ser Mais egoísta Ainda E dizer Vocês lançaram Dois Porque agora Tem Azimar Ruim Então Tipo Eles se sentem Muito mal Por isso Por isso Pra eles Em geral É pessoal Entendi Bom Enfim Vocês chegam No forte Existem essa apresentação E vamos Às conversas Bom Eu tô olhando Muito pra tudo E pra todos É muita novidade Ver de perto Assim As pessoas Com seus pequenos dedos Fazendo coisas Com objetos pequenos E decorativos É O Guinho Ele chega na tenda E fala Donara O pessoal Que o Barim Trouxe Já chegou Parece que chegou Todo mundo Ela Ok Vou Falar com eles Então O Barim Apresenta Max e Mariana Ao resto do grupo O resto do grupo É Max e Mariana Bem Therion Lumina Vocês eram apenas Os dois que faltavam Você É o Barim Certo Isso Barim E o Vengard Oi Eu viro pra Lumina E digo Eu acho que são anão Bom Eu olho assim Um pouco pra ele Sei lá Eu não sei se é educado Ou não Pegar nas vestes Ou levantar Os braços Pra poder dar uma olhada Mais próxima Do espécime Mas até me dizerem Que não é educado Eu faço isso Eu apenas comento A senhora Você também é cega Como o anão? Não, não Eu enxergo Perfeitamente bem Meu bom senhor Que interessante Esse dispositivo Que você carrega Eu acho que ele é humano É uma invenção É uma É um dispositivo Para Como posso dizer Causar a morte Quer ver? Em mim não Bom Por enquanto não Eu gostaria de viver Um pouco mais Mas Não se preocupe Ele não causa morte Em quem pegar Digamos que Ele é uma espécie De arco Tanto quanto mais Perigoso Impulsionado por explosões Ainda não deu nome Para ele Uau Bom Se você me permitir Fique à vontade Como é seu nome? Meu nome é Ferdinand E o da senhorita Eu sou Lumina Infelizmente Eu não tenho Nem desses dispositivos Interessantes Para demonstrar Mas Quando eu tiver Eu prometo Que eu mostro Bem Quiser ver como funciona Posso fazer uma demonstração? Cara Eu estou pegando assim Botando o cano Assim no meu olho Para olhar o que mais Eu só tenho três balas Será apenas uma única demonstração Olhem com presta atenção As pessoas pedem por doze mais Né? Eu pego Tem alguma pedra Alguma coisa Que eu possa colocar Em cima de um lugar Para tirar nela? Não tem lata Imagina eu aqui Uma latinha de coca Para colocar Tem 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 pedra sim Tem pedra sim Vocês não estão Numa região muito longe De montes não Então Pedra e bloco de gelo É o que mais tem por aí Coloca uma pedra Mas você só tem Treze balas Depois desse tiro Serão doze Coloca uma pedra aqui Pega uma distância Não muito grande Porque não é tão alto Assim Eu estou seguindo ele Vendo tudo que ele faz Pego Pego Miro E atiro Eu dou um pulo Para o lado Quando ele faz isso O que tinha aí dentro? Pedras? E outra coisa Quando eu atiro Além de explodir A bala normal É como se uma granada Explode no local Cara A pedra Para os olhos mais atentos A pedra se divide em dois E depois ela voa longe Os dois pedaços Voam longe Quase pedra Isso é um dispositivo De morte Muito poderoso O que é isso? Magia? O que causa essa explosão? Isso não é magia Isso é, como eu posso dizer Tecnologia Tecnologia Vamos valer o pescoço? Existe uma pedra Conhecida como pólvora Uma pedra negra Que tem um cheiro Bastante peculiar Quer sentir o cheiro? Cuidado Quando ele fala Pedra negra Eu começo a olhar pra mim E pensar na minha vida Será que eu explodo também? Marinês Você nota Que você não cheira Enxofre Ah, então tá bom Eu fico mais tranquila Bom, eu cheiro E daí eu tipo Pego um pouquinho Assim no meu dedo E boto na ponta da língua E tipo Ah, droga Esqueci de perguntar Pro Theron Se isso era tóxico Tu, tu Essa pedra Ela é altamente Explosiva Se for friccionada Da maneira correta O dispositivo Basicamente Faz a fricção Para que ela exploda E a fazer isso Ela impulsiona uma bala Fora isso Eu também utilizo Alquimia Para que as balas Sejam Como eu posso dizer Vou falar minha gente E explodou novamente Lá Na frente Eu aplaudo Isso é muito interessante Você fez tudo sozinho? Bem Eu tive um conjunto De algumas pessoas Que me ajudaram Com algumas ideias Mas a maioria Das invenções Foram minhas Minhas mesmo E as pessoas Não costumam Ver isso com Grandes olhos A maioria delas É um tanto quanto Perigoso Pode explodir Às vezes Você é um exemplo Para os mortais Eu dou um passo Para trás Quando ele fala Explosão Não se preocupe Eu tenho que enxerar Um duas vezes Seguidas É tranquilo E quem são Seus companheiros? Aquela senhorita Ali de bela figura E esse outro senhor Por que? Esta senhorita É muito batuta Ai meu Deus Olá senhorita Muito batuta Eu sou Lúmina Meu nome é Batu Prazer O que é você Batu? Pedra Eu sou a montanha Ou parte dela Pelo menos Peppa A gente tem alguma ideia Que existe essa raça Ou tipo Nunca vimos? Vocês provavelmente Nunca viram Talvez O Danilo tenha visto O Danilo Perambulou Para as montanhas Mas Eu vou mexer Na Batu Até me falarem Que isso é mal educado Eu mexo nas coisas Que interessante Eu deixo ela mexer Eu não me importo Eu dou umas batidinhas Assim na pele dela Para ver se é pedra mesmo Ah é bem dura É duro Que impressionante Tem muitos de você? Ah Alguns Acredito Não Não somos Em grande número Que nem os humanos Entendo E suas relações Com os humanos São boas? Tem humano Dentro da montanha Peppa? Ou dentro da montanha Só demônio? Olha Tem alguns Perdidos Tem alguns Já sendo feitos De gato de sapato Mas muito poucos Provavelmente Vocês não chegaram A ver eles Tá Bom Nossa relação Com a maioria Das raças Ainda está Em desenvolvimento A gente Eu pelo menos Saí da montanha Agora Aos poucos Acredito Que outros Da minha raça Devam sair Ou não Mas eu não posso Falar por toda A minha raça Entendo Muito interessante É um prazer Conhecê-la Peppa Esqueci o nome Da minha ilha Nil Ah Eu venho de Nil Eu sei onde fica isso O que é isso Como você saiu da montanha Recentemente Rola uma aula de locão Ou geógrafo Geógrafo Eu não tenho Eu só tenho Na aula de plane Então provavelmente Você não sabe Acho que você não pode Rolar Você provavelmente Não sabe Na montanha Não se fala muito De Nil Eu faço uma cara Tipo Ah tá E continuo a vida Interessante Interessante Marinês Quando você fala Que você é De uma raça nova Que provavelmente Mais vão sair Da montanha Você nota Que o Danir Chega assim Meio por trás de você Hum Interessante Mais de vocês Estão dispostos A ajudar Nossa causa Bom Eu acredito Que alguns Sim Outros Provavelmente Nem tanto Ele faz Uma reverência Para você E fala Bem Meu nome é Danir Eu estou aqui Para aumentar Nossos números E se você tiver O contato De qualquer um Basta Me passar Eu pego assim O whatsapp Né Não Manda o nome Fala Segue por dentro Da montanha Eu fico pensando Se isso daí É algum tipo De convite A reprodução Entre esse povo Bom Como a minha raça Não se reproduz Por esse Meio Então Sei lá né Chega um cara Sem camisa Quer aumentar Os nossos números Chega 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 aqui Por trás Eu vou saber O que fazer Eu não sei Não sei como funciona Este relacionamento Bom Se eu Tiver Contato Com outros Eu posso Te informar Sim Bem O Danilo Eu começo pegando No cabelo Dele Assim Pra ver O que tem Embaixo Se tem Alguma coisa Olá Nova companheira Eu fico Meio desconfortável Olá O que é você? Como assim O que sou eu? O que é você? Ah não Filosofia Não foi pra isso Que eu me inscrevi Bom Eu sou Lúmina Essa é a minha nova forma Tem esses apêndices Tá vendo? Eu mexo os braços Que incrível Você é um ser pedra também? Não Eu sou de carne e osso Ah Você é uma das raças De carne e osso Bom E pela estatura Não é um anão Bom Vocês são todos Nós somos todos Mais ou menos Na mesma estatura Não é nem difícil dizer Isso de tamanho Não é verdade? Quando todos Somos tão pequenos Eu dou uns passos Pra trás Assim E vou olhar Um negócio no canto A senhorita fala muito Sobre O que somos nós E muito curiosa A senhorita Lúmina Por um acaso A senhorita Veio de algum local isolado Que não tem contato Com outras Raças Pessoas Civilizações Ah sim Eu vim de Nil Hum Entendo Nunca fui pra Nil Não sei o que tem lá É Ninguém vai pra lá Ninguém sai de lá E é isso Eu sou uma das poucas Que saiu de lá E agora Eu não posso voltar Porque é assim Que funciona a Nil Nossa Mas você não vai Sentir falta de lá? Bom Creio que sinto Bastante falta de lá Sim Mas Se eu não saísse de lá Eu não poderia Protegê-la A minha terra natal Não é? Foi por isso que eu saí Tá tendo todo esse problema Aqui né Com montanha Com demônio Com Com Eu falo Olha assim Meio de um lado pro outro Com um azimar Que mata pessoas Não sei Se isso se espalhar É capaz de Eu ter Vários problemas Lá na minha terra natal Infelizmente Todos os meus companheiros São muito cabeçaduras Pra poder compreender Que nós estamos Diante de um problema Que pode envolvê-los Então Eu decidi Fazer alguma coisa A respeito sozinha Entendi E daí a natureza Me apresentou o Thélion Eu puxo o Thélion O Thélion é muito bom Ele responde tudo Que eu pergunto Até quando ele não sabe Daí ele fala Eu não sei Eu olho pra cara dele Assim Eu fico pensando Coitada Não Eu tô tão feliz Agora que ela tem Outras pessoas Pra conversar Você não tem ideia Eu deixei ela Pelo menos uns Três dias Conversando com O O Leopardo Aqui Até ele me falar Que ele não falava Com algum Foi um grande Desperdício Mas eu aprendi Muitas coisas Eu tentei grunir Pra poder falar Junto com Com essa forma De vida Não é verdade Mas depois Ele me disse Que ele não era Muito inteligente Mas ele me parece Inteligente Se eu olho pro Leopardo Ele tá segurando O próprio rabo O Daniel Se aproxima De vocês E pergunta Bem Vocês já sabem Do que vão fazer Por aqui Bem Prometeram Combater Criaturas Que estão querendo Criar demônios Ou algo do tipo Sim Sim Com certeza Mas Bem Existem Algumas coisinhas A mais Eu vou chamar Donara E li Sobre Donara Já vem se aproximando As letrinhas minúsculas Sempre elas Eu só segui Um anão cego Eu não sabia O que eu vim Fazer aqui Exatamente Ora Se o Barim Não conseguiu Realmente Mais Cinco pessoas Prazer Meu nome é Donara Prazer Donara Eu sou Fordinante Prazer Eu chego E vou mexer Nela Mexendo Nas coisas Do traje Dela Olhando O cabelo Vendo Como o cabelo Dela Reflete No sol O seu cabelo É muito bonito Poderia ser Estava No dragão Dourado Só que um pouco Menos luminoso Do que isso Claro Do que você Tá falando Exatamente Que o seu cabelo É muito bonito Nessa parte Eu entendi Eu não entendi Muito sobre Dragões dourados Ah Bom Quem entende Eles na verdade Eu acho Que você Está certo Bem É Eu logo Vou mostrar Pra vocês Aqui Esse acampamento Nós ainda Somos muito Pequenos Mas Nós temos Alguns planos Pra vocês O negócio É mais ou menos O seguinte Eu cuido Das nossas Forças armadas O Barim Tá aqui Pra me ajudar A curá-las O Guinho É nosso chefe De operações Ele consegue Recursos Pra gente A Liane Tem me ajudado Um pouco Já que Ela é nosso Oficial de justiça E nós não temos Muito espaço Pra presos Como vocês Podem ver Eu tenho usado Parte dos seus Homens Pra escolta E o Danir Lá atrás Ele é responsável Por aumentar Nossos números E conseguir Novos exércitos Entendi a forma dele De olhar as pessoas Então Tudo faz sentido Bem E Isso nos traz Vocês cinco Não é mesmo? Pelo visto Então Pelo que o Barim Disse Vocês vão ter Um desenvolvimento Muito importante Daí No nosso futuro Então Eu não vejo Por que Não perguntar Suas opiniões A respeito Do que? Peraí Ela leva Vocês Até uma cabana Onde ela Abre um mapa Esse mapa Aqui E começa A mostrar As coisas Pra vocês Bem Nós temos Avançado Aqui em Killig Pra Tentar Definir Melhor A nossa Forma De atuação Aqui Se vocês Forem notar Vocês Tão vendo As caveirinhas Aqui? Sim É uma zona Muito perigosa Eu saí do mapa Peraí Já tô voltando Beleza Tem um atalho Louco Aqui no teclado Que faz eu dar Um voltar No navegador Hum Nice Pronto Uhum Então Tá vendo As caveirinhas Aqui Caio? Bem Ela indica Algumas criaturas Muito perigosas Ela faz parte Da rota De Caçada Do Dru Pelo que parece Enfim Não cheguem perto Essa montanha Basicamente Tem o Irmys Tem basicamente O Wyverns Mais uma vez Não é um lugar Muito agradável Por que não? A senhora gosta De Wyverns? Ah bom Alguns deles São bem legais Muito sociável A senhorita Aparentemente Ah muito obrigado Eu também não sabia Que o Wyverns Tinha vida social Mas Bem Bom saber Vivendo e aprendendo Então Aí ela aponta Aqui Nós começamos a entrar As opções Dos nossos inimigos Essa parte É muito pouco guardada Por mais que eles Tenham tido Algum tempo Para juntar forças Visto que Eles já estão Se organizando Há 1300 anos É Mas Como vocês sabem Pessoas muito poderosas São raras Então Esse primeiro front É basicamente A nossa primeira chance De conseguir Começar a cercá-los Mas para isso Nós precisaremos De números E para ter números Nós precisaremos De recursos Recursos que Não apenas O dinheiro Pode trazer E para isso Barim E Daniel Estão conseguindo Alguns trabalhadores Para nós Nós conseguimos Algumas forças De elfos Para Tentar É Como é que chama? Para trabalharem Como leinadores Nessa floresta Não muito longe Daqui E Alguns anões Se dispuseram A trabalhar Nas pedreiras Mas Agora nós temos O problema Essas pedreiras Parece que Tem alguma coisa Acontecendo com elas Nós vimos Alguns bárbaros Fugindo Delas E meus homens Estão muito Ocupados Tentando dar cabo De Como é que chama De emboscadores E patrulheiros Inimigos Visto que A partir do momento Que descobrirem Que estamos nos Organizando aqui Isso pode ser Um problema Enquanto Esta região Bem Parece que Nossos inimigos Tentaram Extrair Um pouco De madeira Daqui E Quando nós Chegamos Nesse ponto Foi o motivo Pelo qual Nós paramos Nós não Sabemos Por que Eles desistiram Mas A gente A gente acha Que se a gente Se aproximar mais Eles vão Começar A descobrir Que A nossa posição Então Agora Minha pergunta É Por onde Vocês acham Que devemos Começar Pela pedreira Sempre Talvez Sem a boa Pode ser Uma boa Ideia Tente Temos Uma guia Confiável Não é verdade Eu olho Para a moça De pedra Eu não Diria Isso Porque Ela vira Para vocês E fala Bem Danir Vá se encontrar Com o Guinho Então Vocês vão Buscar os anões Pois não Minha senhora E vai Até lá Bem Então Vocês querem Começar Pela pedreira Né Bom Pelo menos Foi só Minha opinião Né Todos A favor De começar Pela pedreira Levantem O apêndice Esquerdo Superior Quem não for Que atire A primeira pedra Vai ser uma pedra Mágica Eu faço A Magic Stone Né Ah Adoro Bem Descansem Descansem Por hoje Essas três Tendas Aqui de baixo São Estão Separadas Para vocês Descansem Por hoje Porque Eu desejo Que vocês Tenham Nosso apoio Então Amanhã Eu mandarei Meus homens E os de Liane Para Garantir Que Ninguém Chegue Perto De vocês Até amanhã Fala mais Alguma coisa Oi Não Pergunto Para o Télio Fala mais Alguma coisa Para as pessoas Quando elas vão dormir Não Não fala Boa noite Boa noite Ainda Não é de noite Ela provavelmente Só voltou Ela provavelmente Só voltou Para os afazeres Dela Ainda não é de noite Vocês podem interagir Aqui com as pessoas Eu tiro a minha bota E mostro meu pé Para o Télio Télio Com qual frequência Eu devo limpar Esses apêndices Depois de uma longa viagem Quando eles começarem A cheirar muito mal Eu tento cheirar meu pé Quando o cheiro deles Foi insuportável Só para saber Quanto você tem de acrobéticos? Eu tenho oito De destreza Eu caí no chão Você não consegue Cheirar seu pé Não é nem para você rolar Só para saber se é possível Não, não é possível Télio, isso é muito difícil Eu acho que eu vou tentar Tomar um daqueles banhos preventivos Onde toma banho? Cuidado ao tomar banho Nessas temperaturas Você precisa usar água quente E se secar rápido Ou você vai sofrer de um negócio Que nós demos o nome de hipotermia Como é que é Frostbite em português? Eu acho que não tem uma tradução decente Para isso em português É Eu já procurei várias vezes E a gente não achei Beleza Ou seus membros vão começar a congelar E cair Seus apêndices Que absurdo Como vocês sofrem Alguém devia fazer alguma coisa A respeito disso Eu vou andar pelo acampamento agora Procurando um lugar para eu tomar banho Beleza Você pode perguntar para as pessoas Eu vou perguntar para as pessoas Um lugar para eu tomar banho E vou tomar banho Então tá Para quem se pergunta Eu volto aqui Porque eu só conheço essas pessoas Onde eu tomo banho? É uma boa pergunta Pergunta para o cara azul sem camisa Ele não vai congelar e morrer sem camisa? Ou é só quando a pessoa está molhada? Eu não sei Olá meu caro senhor de faces azuis Pois não? Você saberia dizer Eu não poderia tomar um Aspas Banho Aspas Claro 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 Siga Siga para o norte E leste aqui do acampamento É uma trilha de Menos de um minuto Tem umas termas lá Nós fazemos assim Leste para as garotas Oeste para os garotos A pergunta é Eu tenho Knowledge geography Bom vamos lá É uma trilha Você só tem que andar É óbvio Tipo É um minutinho Você está indo para os garotos Tá Ah Eu fui Pelo menos ela sabe que ela é uma garota Isso já é um avanço Me ensinaram Eu chego para o Teren Eu falo Há quanto tempo você está com ela mesmo? Olha eu acho que já faz alguns meses Nossa Que horror Deixa eu fazer uma continha rápida aqui Espera aí Porque tem chance Você está com ela há um ano Você está falando de mim Quê? Ah Acontece Ela passou o tempo O tempo todo assim? Sim Nossa Mas você não ensinou nada para ela Um ano Já era para ela saber das coisas Você está com ela há mil dias Tá Ou não Eu falei que esse mapa é grande É realmente Eu continuei Mente Aham Tipo uns 3 anos Mais Eu estou aqui faz 3 anos já então? Tá Ah então eu não sei tomar banho Eu não sei tomar banho Você sabe Senão vai precisar de pedir ajuda para isso Olha só que legal Uhul Rala na loja de banho Aí O Pepe Eu vou oferecer Me ajuda Ver se eles querem ajuda Para Curar soldados Ou qualquer coisa do tipo Uhul Bom Você provavelmente vai chegar para Donara Né? É Ahn Bem Dona Batu É isso? Isso É Em geral nós cuidamos disso Quando eles voltam Eles devem aparecer aqui Hoje à noite Né? São poucas pessoas E basicamente eles estão aqui para Nos ajudar nas patrulhas mesmo Então Se precisarmos Eu Te chamarei com certeza Obrigado Ok Eu fico Vou ficar Aguardando então Se for o caso Uhul Pepe Eu só vou ficar Dando umas voltas No acampamento Vendo o que está acontecendo Beleza Você não quer falar com ninguém Né? Não Ok Já passei três anos Não podendo ficar quieto Galera do chat Falou que eu não sei muita coisa Porque o Tere Me deixou a maior parte Desse tempo Conversando com animais Não dormindo Aí toma banho Para você Igual gato Fica se lambendo Assim Eu não tenho destreza Para isso Logo Você não tomou banho O Tere Falou para mim Que se eu me esforçasse Eu conseguia Mander meu cotovelo Eu fiquei três meses Tentando Dizem as lendas Que todo dia No banho Ela tenta de novo Quando ninguém está vendo Eu tento mais uma vez Exato Quando ninguém está olhando Ninguém vai fazer aquele barulho Desrespeitoso De risada Sabe? É Bom Beleza Vocês dois vão querer fazer alguma coisa? Eu não sei Eu quero dar uma olhada Na No Os equipamentos Que eles tem Aqui e tal Sabe? Tipo Beleza Você Para isso Você vai falar com o Gim Olá Ah Ei Não fuja de mim Ei Decida onde você vai ficar Senhor Gostaria de ver O que vocês usam aqui Para se defender Contra possíveis ameaças Equipamentos Armas Armaduras Bem Claro Me siga por favor Bem Como você pode ver Ele abre assim Um baú Né Dinheiro aqui Não nos falta muito Mas É difícil É difícil fazer isso É difícil fazer qualquer coisa aqui Porque nós estamos muito longe De qualquer coisa Nós temos acesso a algumas coisas de metal E Mas a maior parte das coisas que nós usamos São muito parecidos são muito parecidos com os bárbaros Ele mostra para você Tipo Armaduras Armas Todas essas coisas feitas de osso Né Ele te mostra Lingotes De aço De ferro Essas coisas Mas Bem Não temos exatamente uma forja Inclusive esse é um dos nossos interesses na pedreira A partir do momento que tivermos pedras Em abundância Podemos começar a fazer esse tipo de coisa E Convenhamos Ainda Aquela pedreira ainda pode ser uma mina Entendo Entendo Por que o interesse nos nossos recursos? Bem Eu gostaria de um cantinho para mim Já que vamos passar algum tempo neste forte Onde eu posso fazer alguns experimentos E tentar produzir algumas coisas Eu tenho algum conhecimento Alguma expertise em alquimia Pode ser útil para vocês? Bem Vocês são Parte de nós Sinta-se à vontade Todo o nosso Todo o nosso suprimento é seu também Tem algum local que não é inflamável Onde eu possa ficar? Ou que não seja muito perigoso Para as outras pessoas? Caso haja explosões? Deve haver explosões Provavelmente Bem Você pode se esconder aqui Perto das rochas Eu acho que Elas Ou elas não podem ser feitas a céu aberto? Preferencialmente não Mas claro Eu posso até montar uma cabana no local Apenas me diz no local onde eu posso ficar E verei o que faço Bem Vocês tem Três Tendas E são cinco, né? Isso Você pode Tomar uma das tendas para vocês Explicamos isso aos seus amigos Para vocês Explicamos isso aos seus amigos Ou você pode levar uma tenda Para aqui também Um pouco mais distante Certo Deixa eu ver se eu tenho tenda Nas meus equipamentos Com licença Não precisa Você disse que Talvez haja explosões, não? É possível Ok Ele pega um baú Ele tira um couro De um bicho Um couro muito grosso Né? Aí ele pega Acende uma tocha Veja só isso Encosta assim No No couro do bicho, né? E não queima Existem alguns animais Com propriedades Bem interessantes Por aqui Quero ver se Conseguir inflamar isso Realmente Isso é um desafio? Challenge accepted Eu posso Eu gostaria que não Ok Ok Só para deixar claro Que talvez eu tenha Algumas de vocês Que talvez possam queimá-lo Mas Bem, muito obrigado Vou tentar usar esse couro Para criar um Laboratório de alquimia Improvisado Muito obrigado Pelas informações Caso precise de alguma coisa É só me chamar Tudo bem E eu vou até aqui E Pego a tenda E começo a Tipo, abrir Minha mochila E cheio de vidrinhos Aqui e tal Fazer um Minha laboratório de alquimia Aqui Uhum Sua tenda está armada Muito obrigado É gente sem camisa É tenda armada Esse jogo está difícil Ah, Marinete Eu não Quem disse que RPG não pode ser sexy, gente? Então Peppa e Caio Sexy fai RPG Danilo Será que ele vai fazer alguma coisa? Eu vou Achar alguém Para falar sobre Para ver como estão Os esforços Em questão de De homem De quantidade de pessoas Que tem para Para Lutar E ver se Com quais Até onde Eles já foram Com essa Com essa ampliação De pessoal E tal Uhum Você vai provavelmente Falar com o Danilo Então, né? Bem Senhor Tacira É O senhor vê que Nosso acampamento Está um tanto pequeno, né? Sim, sim Nós temos Algumas tendas Externas Para os nossos soldados Mas Como a Donária Disse Nós temos Homens basicamente Para patrulhas Por enquanto O que nós temos Com certeza É uma promessa Essa promessa Vem de Da própria General Zé Ela está Apenas Treinando Alguém Que possa ficar Em seu lugar Para que ela Se junte Com o exército A nossa A nossa Causa Dos anões De Jardum Eles nos Prometeram Homens Que trabalharão E lutarão Conosco E de alguns Elfos De Jale Inclusive O filho O filho Da grande Matriarca Está vindo Para cá Mas Para isso Nós precisamos De uma Fortificação Então Nossos planos Atuais São Tomar A pedreira E Parte da floresta Para que tenhamos Alguns recursos Com esses recursos Construir o que Conseguimos E começar a atacar Essa linha Mais enfraquecida A partir do momento Que tivermos Recursos Suficientes Uma das nossas Opções É tomar Uma dessas Torres Para começar Nossa incursão Tomada uma Delas Nós conseguimos Erguer um forte Onde elas estão Certo? Mas para isso Precisaremos De homens Quando tivermos Esse exército Nós conseguiremos Começar A Forçar Nossa entrada A cidadela Fica mais ou menos Aqui Nós não temos Noção Do lugar exato Dela Por um simples motivo Ela foi avistada Há Mais ou menos Uns 10 anos Ela ainda Não estava pronta E ela com certeza Não está pronta Hoje ainda A fundação Dessa Dessa Desse edifício É muito grande Certo? Então Entra a segunda parte Do motivo Pelo qual a gente Quer tomar Essa linha A partir do momento Que a gente Cercar eles A gente vai Dificultar muito A entrada De novas De Novas pessoas Para a causa deles Certo? Sim Então Atualmente Esse é o nosso plano Nós temos Nós temos homens Não Pode falar Nós temos homens Todas as promessas Que nos foram feitas Nós temos Muita convicção De que serão Cumpridas Mas Nós não temos Onde abrigá-los Por enquanto Vocês já Chegaram A entrar em contato Com Com os Bárbaros de Kili? Já Mas Os Bárbaros de Kili Só tem Um pequeno problema Nem todos eles São Tão bem Organizados E muito Poucos deles Tem uma Força Muito grande E a maior Parte deles Vivem Sobre a Mesma Regra De Dru E Bem Acaba sendo Ao mais forte A vitória Sim Sim Bom Eu Conheço Uma tribo Orc Que Acho que Talvez Valesse a pena É Conversar Com eles Eu não sei Se eles aceitariam Não sei se eles aceitariam Mas Às vezes Eu conheço Boa parte deles Lá e Quem sabe Se colocar Exatamente Nessa Nessa Nesse Preceito De que O mais forte Vai ser melhor Vai Vai vencer Talvez eles Possam Ajudar Por causa Disso Marca aqui No mapa Danilo Por favor Onde é que ficaria Essa tribo Isso Pode ficar à vontade Por aqui Bom Acho que pode ser Por aqui Onde Ah Por aí Beleza Onde Não Pode manter Pode manter Ah De novo Essa merda Pode manter Que depois eu passo Daí pro photoshop Eu boto a tribo Aí Beleza Bem Eu com certeza Vou entrar em contato Com eles Acho que de fato Acho que de fato Ter vocês por aqui Tá sendo bastante Proveitoso mesmo Viu É Não passou Nem um dia É mesmo Só Só Avise Avise Que fui eu Que Que mandei Mandei O mensageiro Porque Não sei Como vocês serão Recebidos lá Tudo bem Tudo bem Bom É isso que vocês vão fazer Né Sim Sim Max Quando você foi Dar uma olhada No acampamento Você procurou Alguma coisa específica Ou você só tá dando Uma olhada mesmo Só Tô dando uma olhada Que Quero ter uma ideia De como é que eles estão Então tipo Se Isso aqui parece Minimamente competente Tá Uhum Max No fim do dia Você vê Homens voando Chegando Tá Weird Eles Eles se Dirigem direto A Donara E você nota Que eles têm Um símbolo Muito parecido Com o dela Uhum Então você assume Que eles são Da ordem do sol Uhum Né Eles parecem ser Pessoas fortes Né Mas você nota Que eles não são Muito numerosos Chegam tipo Alguns grupos Chegam uns três grupos De dez pessoas Uhum Né É Dá pra você concluir Que realmente Eles têm homens Pra pequenas incursões Fazer tipo Bater e retirar Sabe Uhum Tipo tem algum Restos de inimigo Aqui Alguma coisa assim Animais que eles estejam Usando Ainda tô tentando Pegar uma ideia Melhor desse Acampamento Animais que eles Estivam usando É Sim Bom Você nota Que tem alguns animais Sim A maior parte Dos animais São de transporte Né Tem caças Aqui Coisa e tal Até porque Vocês precisam Comer coisas O que que tem Oi Caças Sabe Quando você caça Um animal Ah 14 Não são as caças Boa dele Calma Agora entendi Ok Agora entendi Então Tem tipo Porque Vocês tem que manter Uma dieta Mais ou menos Bastante gordurosa Né E A maior parte Da fonte Vai ser Deles Você nota Max Que tem muitas Carroças Aí Né Puxadas Por cavalos Então eles tem Como trazer E pegar Os Os Mantimentos Mas parece Que eles estão Muito ocupados Tentando Ficar No Abaixo do radar Sabe Pra fazer isso E talvez Tenha sido Por isso Que eles Chamaram Vocês Tá Eu Converso Com os Animais Aqui Ali Pra Saber o que Tá acontecendo Por um Outro Ponto de Vista Nunca Me ensinou Cara Só me deixou Lá falando Sozinha Ok Você acha Um Não fiz nenhum Animal Pra conversar Só Tô Dizendo Que Eu Tô Fazendo Eu Tava Puxando Eu Acho Que Já Chegou Até Ó Você Encontra Um Lobo Max E Você Pode Conversar Com Lobo Quando Eu Disso Conversar Eu Quis Dizer Mais Fazer Tipo Um Gathering Formation Tentar Descobrir Tipo O que Tem Acontecido Com Se Isso Não Tá Mexendo Muito Com A Caça Da Região Tá Acontecendo Aqui Ali Essas Coisas Tá Beleza Então Quanto A isso Quanto A Fauna E Flora Local Você Descobre Que Eles São Muito Poucos Pra Ter Uma Grande Influência Sobre Isso Né O que Você Descobre É que Tem Aparecido Uns Bichos Meio Estranho Mas Não Por Causa Deles Porque Mas Sim Principalmente Por Causa Disso Aqui Ó É É Uma Fucking Serralheria Do Lado De Uma Floresta Sabe Então Por Causa Disso Tem Aparecido Umas Coisas Meio Estranhas Você Descobre Que Tem Alguns Animais Ficando Meio Doentes Descobre Bem Eu Eventamente Vou Me arranjar Em algum Canto Esperar O povo Se Reunir De Novo Beleza Bom Eu Terminando De Tomar Banho Eu Volto Para Encontrar As Pessoas Frio É Muito Ruim Eu Não Gostei Disso Ainda Bem Que Ele Me Avisou Que Tinha Que Secar Rápido Eles Te Entregam Umas Toalhas Bem Peludas Sabe Para Você Conseguir Secar Rapidão Bem Quentes Também Para Você Conseguir Se Oi Toalha 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 É A forma De Dizer É Um Pano Comprido Até Porque Aqui Vocês Precisam Secar Então Tipo Vocês Já notaram Que Esfregar O corpo Em Pano Resolve Bom Depois Disso Eu Volto Pelo Agora Estou Quentinha Sim É E a Maior Parte Desses Tecidos Eles Estão Bastante Grossos Para Que Vocês Consigam Tipo Se Vestir De Baco Deles E Não Morrer De Hipotermia Para Estar Nu No Frio Sabe Eu vejo Tério A distância E eu Dou Aquele Tchauzinho Assim Animado Ao Longe Eu Dou Tchau De Volta Não Sou Tão Ant Social Assim Tério Que Bom Que Você Me Avisou Que O Frio Era Horrível Quando É Que A gente Sai Para Pegar Pedras Para Construir Casinhas Pequenas Casinhas Para Os Nossos Corpinhos Eu Começo a rir Eu Estou Esperando Os Outros Voltarem Eu Provavelmente Devo Ter Encontrado Onde O Caio Se Enfiou Então Eu Devo Estar Lá Na Verdade Beleza Tipo Do Lado De Fora Eu Sente Um Cheiro Estranho Um Sumato Saindo Explosões Regulares Eu percebo Que Você Está Aqui Eu Saio Aqui Pois Não Posso Ajudá-lo Eu Estou Esperando Os Outros Voltarem Eu Acho Que Nós Temos Coisas A Conversar Ah Ok Muito Interessante O que você Faz Você Parece Muito Adepto Da Cultura Dos Roedores Da Minha Terra Faz O que Exatamente Explosões Acho Que Eles Chamam De Invenções Ah Interessante Gostaria de Conhecer Algum Deles Você Poder Apresentar Algum Pocadia Desses Dificilmente Você Precisa Ser Aceito Em Gaonolite Para Poder Entrar Hum Esse Tipo De Coisa Que Eu Acho Que Devemos Mudar Eu Acho Muito Estranho Essas Tradições Tribais Que Impedem As Pessoas De Ir O Delas Querem É Um Poco Antiprogresso Sabe Ah Isso Não É Tribal Isso Foi Definido Pela Natureza Então É Um Ponto Que Nós Devemos Superar A Natureza Nesse Caso Bem Muito Obrigado Pelas Suas Indicações Não 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 Essa Natureza Que Você Está Pensando A Natureza Bem Neste Caso É Mais Complicado Não Impossível É Quando O Drury E Alquimista Se Encontram Né Realmente Aqui a raça Dos roedores Que eu criei Eles são Meio Eles já Estão Na Renascença Um Olha Para o Outro E Fala Eu Discordo De Você Do Que Aponta Sim Para Totalidade Da Pessoa Eu Não Tenho Problema Com Tecnologia Gente Eu Não Tenho Tem Sim Tem Sim Não Tenho Vocês Não Podem Me Obrigar Bom Vocês Vão Se Juntar Então Eu Estou Esperando Todo Mundo Se Juntar Aqui Depois De Eu Vou Andando Eu Tropeço Numa Dessas Cordas Aqui Eu Lembro Que Tem Que Ficar Olhando Para o Chão E Dar Passadas Largas E Daí Eu Vou Andando Meio Estranho E Dando Passadas Largas E Eu Esqueço De Dar Passadas Largas No E Continuo Andando Às Vez Eu Bato Em Alguma Coisa E Eu Comento Para Mim Mesmo Contando Passos Largos Passos Largos Tem certeza que a senhora não é cega Tenho Tenho Eu Enxergo Perfeitamente Bem Com licença Eu Entro Aqui Dentro Da Minha Cabana Eu volto Com Um Óculos Improvisado Sabe Limpando A Lente Com Paninho Talvez Isso Te Ajude Eu Olho Para Aquilo E Tipo Eu Não Sei O que Faz Coloque Nos Olhos Assim Não Aponta Assim Esticulando Como Coloca Nos Olhos Eu Eu Coloco Eu Tô Tentando Tatiana Largo Não Ela Não Ela não É Cega Eu Tiro Aquilo Dali Eu Tiro Os Óculos Dela Eu Vi Cores Não Tinha Forma Definida Acho Que Era Vocês Eu Vi Cores Elas Machucam O Cérebro O que É Isso Que Você Fez Isso Aqui É Um Aparato Que Auxilia Pessoas Com Dificuldades De Enxergar Um Pouco Melhor Aparentemente Não é Seu Caso Achei Que Você Tava Tropeçando Porque Não Via Bem Ah Eu Vejo Só Que É Muito Difícil Não É Verdade As Coisas Aqui São Próximas E Esses Pezinhos São Tão Estranhos Eu Concordo Eu Para Criar Esse Corpo Também Que Impressionante Quanto tempo Você Demorou Até Conseguir Andar Direito Faz Três Anos Que Eu Estou Tentando Enquanto Eles Estão Falando Estou Pensando Se Eu Chamo Eles De Colegas Membros Da Tribo O Que Que Sejam E Eu Defino Por Vocês Pessoas Seres De Outras Raças Pois Aparentemente Um Dever Nos Foi Dado Certo Alguém Discoida Certo Ok Se Nós Vamos Agir Como Um Membros Da Mesma Caçada Deveríamos Ter Hierarquia Eu Não Gosto De Hierarquia Eu Acho Que Todos Nós Somos Iguais Eu Voto No Gato Eu Acredito Que Hierarquia É Uma Boa Baneira De As Coisas Funcionarem Eu Não Posso Votar No Gato Eu Tenho Voto Vocês São Muito Avançados Já Tem Conselho De Democracia Nossa Que Coisa Avançada Bom Vocês Podem Montar Por Vocês Mas Falo Já Aviso Que Eu Sigo Algo Mais Forte Dentro De Mim Não Gosto De Obedecer Ordens Que Não Falem Diretamente Com Aquilo Que Eu Acredito Eu Não Estou Dizendo Necessariamente Ordens Mas Deixa Para Lá Eu Encontro Vocês Amanhã Mas Pera Quem Vai Ser O Líder E Seja O Que A Natureza Quiser O Gato Vai Ser O Líder Amanhã Vai Ser Sobrevivência Do Mais Forte Amanhã Vai Ser Sobrevivência Do Mais Apto Bom Já Vimos Quem Vai Ficar Para Atrás Eu Tropeço Eu Estou Tentando Seguir O Fério Eu Só Vou Arranjar Algum Lugar Para Dormir Eu Provavelmente Dormir O Dos Animais Agora Vocês Tem Uma Com Pessoa Eu Vou Ver Se Precisa De Ajuda Com As Pessoas Que Chegaram Se Não Vou Deitar As Pessoas Que Chegaram Estão Bem Marinês Beleza Então Eu Deito Eu Vou Para Uma Cabana Deitar Também Eu Estou Seguindo Terion Eu Não Sei Por que Ele Não Se Deita Em Cabanas Mas Eu Também Me Sinto Um Poco Mal De Dormir Em Lugares Tão Pequenos Embora Eles Sejam Grandes Para mim É Estranho Vocês Estão Dormir Ao relento Né Não é Exatamente Ao relento Qualquer coisa Que esteja servindo Como estábulo Sim Ah Beleza Beleza Sim Eles Tem um Estábulo Aí Eu Só Não Achei Foto Estabulo Aqui Para Colocar Isso Será Arranjado Até Próxima Sessão Bom Passa A noite E Vocês Acordam No dia Seguinte Todos Acordam Museus O Peppa Não quer rolar Uma Cota Aleatória Para a gente Não morre Do sono Assim Uma Morte Súbita Sei Lá É Que horror Dentro Do acampamento Não tem Isso Não Pode Ficar Tranquilo Uff E Vocês Notam No dia Seguinte Que Duas Pessoas Não Estão Mais Aí Caio Morreu Está Feliz Agora Caio Plot Twist Plot Twist Aí Quem Chega Para Falar Com Vocês É A Liane Bom dia Pessoal Vamos Nos reunir Aqui Rapidão Bom dia Bom dia Deixa eu só Chamar os Dois Do estábulo Bom dia Galera Do estábulo Vamos Reunir Aqui Rapidão Bom dia Claro Tem Comida Sim Sim Ela entrega Para vocês Um copo De um leite Muito Gordoso Eu fico Olhando Para o outro Eu fico Olhando Para o lado Para o outro Para ver O que as pessoas Fazem com isso Daí eu imito E uma colher Eu provavelmente Estou acostumado Com isso Também Provavelmente Eu estou de boa Eu também Nunca vi isso Bem Como Eu estou um pouco Interessado Nessas raças Novas A gente não tem Muito disso Lá Lá no sul Bem Comam Vocês precisam Manter o peso De vocês Aqui Eu como Eu como Também Eu cheiro Para eles Fazendo E daí eu faço Igual Eu cheiro Para ver Se não Tem veneno Se não Tem nada Porque eu Não gosto Dela E se estiver Tudo bem Eu como Tá tudo Bem Se ninguém me ajudar Eu vou ficar com bigode De leite Por dias Batu Lumina E Ferdinand Aliás Batu E Ferdinand Provavelmente É a primeira vez Que vocês estão tomando Isso daqui Na vida De vocês E é bom A primeira A primeira Tipo Não é ruim É Bem docinho Né A primeira Colherada Que vocês dão O fígado Já reclama Porque é Muito gorduroso Mas Vocês se esforçam E conseguem comer Talvez eu possa fazer Algo explosivo Com isso Estou pensando Enquanto eu como Provavelmente Você consegue Acender Essa gordura Assim Que medo Bom Eu como Preferia Minhas pedras E Coisas que a gente Enterrava Mas Você come pedras Sopa de pedra Tipo de coisa Ah Umas coisas que a gente Achava no chão Outras que a gente Plantava Comer pedras Literalmente Seria meio estranho Pra mim Mas Seria canibalismo Sim Eu tentei fazer isso Uma vez Mas machucou Os dentes Téria falou Que eu não podia mais Comer pedras Ou comer humanos Pedras Alguém come humanos Alguém come humanos Por que não Eu não gosto desse assunto Devo ser o único humano No Amílias Nós estamos Nós estamos Nós estamos Inquilígros Vamos tirar a regra deles Caio é humano Certo Caio é humano Eu não sei se deu pra perceber Mas eu sou humano Eu não sabia que você era humano Bem Meus homens estão Responsáveis pela segurança De vocês hoje O negócio é mais ou menos O seguinte Nós estamos Tentando ter certeza Que Nada mais desagradável Do que O que diabos Vocês possam encontrar Na pedreira Vai atrapalhar vocês Nós descobrimos Recentemente Uma Incursão De tiflins Até lá Nós estamos Cuidando Pra que nenhum Deles apareçam Então Vão com cuidado E confiem Nos meus homens Tá certo Eu olho De um lado Olho pro outro Muito bem Eu fico esperando As pessoas irem Pra ir atrás delas E Bem Eu não sei exatamente Como vocês são A caçadas Mas de uma forma Ou de outra Ela entrega Um Barril Mais ou menos Assim De leite Levem isso Com vocês Nós estamos Transporte Ou a gente vai a pé Mesmo Qual que é Vocês tem o transporte Vocês vão com uma Com uma carrocinha Vocês tem a carroça De vocês Beleza Então ninguém precisa carregar Isso aí Menos mal Não Não Até porque a distância Eu acho que não é tão Pequena assim São alguns meses De viagem até lá Não Mas de cavalo Eu acho que dá um dia De cavalo dá um dia Que longe O continente é grande O continente é bem grande Bem no caminho Eu vou conversando Falando Olha Provavelmente Nós vamos entrar Em combate Você sabe O que combate é? Na teoria Ou na prática O meu povo Não combate com nada Faz muitos Milhares de anos Às vezes Rolos arranca rabos Mas Ninguém Assim Chega as vidas de fato Nós não somos Selvagens Ok Então É Se isso acontecer Eu vou Eu vou tentar te ajudar Tá? Não garanto muito não Aparentemente O que eu devo fazer No caso de um Um combate Pergunte Se eu não te disser O que fazer Pergunte A essas pessoas Eu aponto em volta Menos pro gato Vocês Vocês Matam Outros Seres Sencientes Bom Se for necessário E também Cortou pra mim Mariana E tá tudo bem A gente vai conversar Com eles antes E pedir por eles Não entregarem As suas breves vidas Assim Tão Insanamente Se você sentir Se você sentir A vontade De falar isso E tentar Conversar Você pode Tentar Fazer Acredito Que não seja Muito eficiente Com certos Seres Mas Depende Como o combate Começa Digamos Que nós Estamos nos Atacando Pessoas Estamos nos Defendendo Para evitar Que nós Percamos Nossas vidas Eles Perdem As deles Nossa Mas Eu pensei Que com vidas Tão curtas As pessoas Ficam Que ele Aproveitar Melhor Bom Podem rolar O encontro Aleatório De vocês Aí Quem Rala Caio Que rolo Qual dado D100 D100 Rola aí 24 É Conforme vocês Vão chegando Perto Da pedreira Né Cês dormem Fora de casa Aliás Rola em Um Survival Não tem A gente tem O Max Tá tudo Nas suas costas Olha Tassira Do Amaral Beleza Salvando Como sempre Não Olha Sobre Eu não vou Conseguir rolar Tão bem Quanto ele Não Não vou Tirando 19 Não Pode deixar O dele O dele Já foi Mais que o suficiente Ah Mas Você ajudou Tassira Você E o Terion Acham Um Excelente Lugar Para vocês Dormirem Enquanto Provavelmente Os dois Que nunca Tomaram leite Ficam Meio Incomodados Pelo Fato De ter Que jantar E almoçar Esse negócio Também Você acha Um tamanduá Bem Um tamanduá Bem gordo Para você Caçar Um tamanduá De neve Um bicho Bem estranho Bem gordão E você consegue Fazer Para vocês E não ter Que tomar Esse leite Mais uma Refeição Qualquer Um Que preferir O leite Pode tomar Eu Prefiro Tamanduá Bonito Eu Vou Experimentar Eu Vou Olhar As pessoas Comendo E vou Imitar Elas Vou Fazer Uma mistura Dos dois Tamanduá Com leite Sei lá Tamanduá Almoço Não vai Gente Não vai Tamanduá Não é manga Mas sei lá O tamanduá Já era gordo Quando você Colocou leite Gordo No tamanduá Seu fígado Reclamou Pra caramba Você decidiu Nunca mais Fazer isso Na sua vida E assim Ele criou Leite Com pera É Leite Com tamanduá Aqui nesse mundo Quem disse Que ele não Tamanduá Pera Agora é Agora é Tem tamanduá Pera e tamanduá Manga Nenhum dos dois Você pode tomar Com leite E tem tamanduá Todinho Também Mas então Aí no dia seguinte Depois que vocês dormem Conforme vocês vão Se aproximando Da Como é que chama Da pedreira Vocês notam Vocês tão vendo Aqui embaixo Tá tudo branco Pra mim Agora apareceu Tá Pode a gente colocar Na carroça Aí como vocês quiserem Cabe o tubo Na carroça Cabe Se não couber A gente faz caber A ideia é que a carroça É grande o suficiente Pra levar vocês Eu sei Eu vou funcionar em fusca Eu sei como isso funciona Pronto Cresceu a carroça Agora cabe Porque em fusca A gente dava um jeito A gente faz caber Igual robô Num caminhão Sim E vocês veem Dois homens Correndo Eles são Os Que estavam com a gente Ou são homens aleatórios São homens aleatórios Bom, Lumina Agora é sua chance Bom, eu caminho aqui Um pouco mais pra frente Olá Senhores aleatórios Que língua vocês falam aí? Comum Comum Minha língua normal Da raça York Se você me dar um minuto Eu tenho que comprar Handlanguages Você me dar um minuto Tá Então Enquanto você não tem O minuto Eles falam pra vocês Vuuu Vuuu Com licença Com licença Eu tiro uma bolsinha Uma pochete Que eu tenho Vários preparos Aqui Me começa a misturar Algumas coisas Assim Sabe Mexer 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 Monto Alguma coisa E entrego pra Dominar Quer? Eu faço Que sim E daí eu faço Que que é isso É um Pra fazer você Entendê-los E o que que eu Como é que faz? Eu bebo? Eu jogo Ah eu não posso É você Tem que ser em mim Eu não tenho ainda É fusão Tem que ser em mim Sorry Tem que ser em mim mesmo E assistir mais um vídeo Pra fazer em outra pessoa Isso Eu bebo Esse pequeno Becker aí Quando é que eu vou começar A entender? Daqui a pouco Daqui a pouco Quando eu subi o nível Eu posso fazer Pra outras pessoas também Porque eu não posso Olá Perdinand Antes que você consiga Se apresentar Você continua Ouvindo eles gritando Voltar Voltar Coisa estranha Matar Tribo Voltar Eles disseram Pra nós irmos embora Pois coisa estranha Matou a tribo deles Eles estão assustados Aparentemente Detalhe Eu consegui entender O que ele sabe Eu não consigo Falar de volta Tá Ai Jesus Comprar Handlang A gente tem esse problema Bom O que nós iremos fazer Tênio O que é esse Coisa estranha Que tipo de animal É isso Eu tô olhando Pro personagem do Caio Só Tipo Se tem mais Alguma Informação Além disso Eu tento Você gesticular Assim Pra eles Onde que é O que é Essa coisa grande Sabe Uns gestos Assim Então Eles falam Pra você Não grande Tamanho Nosso Matar Mas não Morrer Isso é interessante Segundo eles É uma coisa Não grande Alguma coisa Do tamanho Deles E essa coisa Matar Mas não Morrer Sim Sim Ah não Se eles não entenderam Isso Você não fala Eu acho Que Ah Ah Esquece Pode falar Nós temos Que ir investigar Não Bem Eu acho Algo Interessante Quem sabe Eu possa fazer Alguma coisa Com o corpo De essa criatura Talvez O Instituto da Invertalidade A Pedra Filofal Quem sabe Eu não tenho Condições De tomar Boas Decisões Nesse Momento Eu vou Com vocês O que Que você Sabe Fazer Para Para Se prepare O que Quer que Você Faça Para Atacar Ou Defender Mas Será Que essa Coisa Não Fala Também Eu Desço Até Aqui E Tento Escolar Para Eles Que Nós Vamos Até Lá Tentar Destruir A Criatura E Salvar As Terras E Suas Tribos Isso É Mais Com É Isso É Mais Completo Faz Um Linguistic Aí Para Nós Linguistic Então Vai Rolar Inteligência Pura Porque Linguistic Eu Não Tenho Ah Eu tenho Skills Aqui Eu tenho Marco De skills Esqueci Então Linguistic Ah Que Acontece Essa Coisa Aqui Cara Que Fica Abrindo Coisas Erradas Aqui Na No Mouse Eu Não Sei Ah Pronto Linguistic Isso Tá Rolando Aí Não Treinado Rolando 7 Acho Que Não 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 Consegui Não Tem Problema Que Não É Nada Oi Dá Pra Isso Dá Pode Ajudar Então Se tem Uma Coisa Que Eu Tenho Linguistics Eu Tenho Um Ponto Você Pode Fazer Seu Linguistic Você É Um Bárbaro Quase Danilo Eles Te Entendem Mais Ou Menos Mas Eles Falam Não Não Voltar Voltar Muito Perigo E Eles Começam Tentar Virar O Cavalo De Vocês Tipo Sabe Tipo Não Virar Tombar O Cavalo Mas Guiar Eles Pro Lado Nossa Mas Tombar O Cavalo É Difícil Será Que Sobraram Só Eles Você Pode Tentar Perguntar Eu Vou Perguntar Então Sei lá Dar Um Jeito Perguntar Se Sobraram Só Eles Ou Se Eu Acho Que É Uma Coisa Difícil De Perguntar Também Não Tem Linguística Não Tem Nada Pode Rolar Rolar O que? Inteligência Pura Ou Carisma Sei lá Carisma Minha Por que Você Não Tenta Falar Com Eles Ferdinand Eles Falam Isso Para Você Mais Ou Menos Mais Ou Menos Membros Morrer Mas Não Morrer Eles Falaram Que Mais Ou Menos Membros Morrer Mas Não Morrer Pela Minha Pouca Sapiência De Conhecimento De Relígio Também Sem Todas Mortos Vivos Que Estão Trazendo De Volta Do Tum Não Existem Mortos Vivos Nesse Mundo Não Existe Nesse Mundo Não Não Dá Para Saber Então Eu posso Rolar Uma De Arcana Ou Coisa Que Vale Se Se Você Tiver Relígio Você Pode Rolar Se Eu Tenho Plans Não 13 De Spellcraft Porque Eu Rolei Sei lá 5 Mariana 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 Você Sabe Mais Ou Menos O Seguinte Em Geral Curar Se Usa Energia Positiva Todo Mundo Nesse Mundo Parece Que Fala Muito Sobre Equilíbrio Se Existe Energia Positiva Existe Energia Negativa Você Sabe Que Existem Magias Que Mexem Com Efeito De Morte Então Você Não Duvida Que Exista Como Trazer Mortas De volta A Vida E Não Do jeito Bonito Ok Eu Fico Olhando Assim Para As Pessoas Então Eu Tenho Uma Teoria Que Eu Não Sei Se Cabe Mas Talvez Alguém Ou Algo Esteja Usando E Daí Eu Dou Uma Explicação Gigante Sobre Magia Planos E E Com Isso Estão Usando Energia Negativa Para Animar Restos Mortais De Pessoas Talvez Isso parece interessante Vamos ao tal Como isso funciona Isso é realmente interessante Peppa Eu saberia Que Talvez Com o uso De energia Positiva Desse Para dar um Counter Nisso Pelas Regras De Counterspelling Bom Você rolou um 15 No spellcraft Só justificar Aqui Eu pedi Para vocês Rolarem Spellcraft Porque Teoricamente Seria como se fosse Fazer uma magia Criar alguma coisa Então Eu achei Seria o save Que teria mais sentido Você sabe o seguinte Mariana Que As coisas Em geral As opostas Elas se afetam Sabe Da mesma forma Que Muitas vezes A energia Negativa Ela é dita Como má Porque Ela Machuca E destrói Muito a vida Talvez Sim Eu estou pensando Exatamente por isso Pelas regras De De Counterspelling Teoricamente Talvez Funcione Então Eu falo Para as pessoas Que Bom Talvez Se algum Dos nossos Nobres Companheiros Tiver acesso A magias Que Trabalhem Com energia Positiva Talvez Isso possa Funcionar Como uma espécie De dispel Mas Isso é Contoria A gente tem Que ir lá Ver Para ver O que está Acontecendo Bom Eu posso Tentar Eu tenho Magia Que Poderia Seria Como Reverter Mas O que Vocês Pretendem Fazer Com esses Bárbaros Eles Não Parece Que estão Deixando Vocês Passar Eles Ainda Estão Tentando Fazer O cavalo Voltar Estão Mentindo Para A gente Então Alguém Eu acho Que a gente Convence Eles E vai Lá Ver Eu estou Muito Interessada Em ver Agora Algum De nós É intimidador Eu Eu Tento Eu 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 Daria Uns Tiros Para Cima Mas Estou Com Poucas Balas Então Não Eu Vou lá E faço De cara feia Para eles E tipo Faço Um gesto De parem Aponto Para mim Tipo Eu Quero Lá Sai Da minha Frente Vou dar um Wade Não Por favor Não Caio Ainda não rolou Mais do que Cinco Tá É Você Ouve Carisma Só Certo Você Pode Tentar Bom Você Pode Fazer O Seu Pode Tentar Dar Um Wade É Que Tem Uma Penalidade Que Eles Não Entendem Vocês Então A menos Que Vocês Levantem As armas Para Eles Eu Vou Tentar Rolar O Meu Carisma Não Só Saiu Dois Caio Não Tá Rolando Voltou 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 Beleza Não Você Vai Tentar Rolar Alguma Coisa Pode Rolar Rola Linguística E Diplomacia Então Linguística Primeiro Para saber Se você consegue Dizer E Diplomacia Para você Tentar Convencer Não Eu Cheguei A mãe Deles Provavelmente Caio Você Ouve Eles Dizerem O Seguinte Sentir Muito Mas Não Poder Deixar Vocês Passar Vocês Não Podem Sofrer Mesmo Que Tribo E Eles Sacam Armas Ele Tá Mentindo Só Pode Não Faz Rolando Rolando Não 3 Foi Meu Ah Meu Dado Não Você Rolou Um 2 Eu Rolando Rolando É o segundo 2 Seguido Que Eu rolo O Dado Não Tem O D20 É um D10 Na verdade Tá Gente Eu Tô Vendo Não Depois Dessa Daí O D20 É um D2 Né Convenhamos Ou Melhor Não É nem um D É um 2 Todo mundo Rolou É que a gente Gastou pela sorte Ontem Cara A gente Tá Sem Ó É Que É o que Eu disse Pra vocês Eu tô Com problemas Hoje Que eu não Tô Escutando Som Ah Rapidinho Será Que O Caio Abundante Ammunition Serve Pra sua Arma É Mágica A Munição Deixa eu Ver Abundante Ammunition Replace Não Médico Mas Depois Né Porque Essa Eu não Preparei Hoje Ela Não É mágica A gente Não é mágica Mas Né Pode Começar Oi Eu Vou Ô Peppa Na minha Ficha Tá falando Que é 15 Mas É 20 Que eu Ando Tá Porque Como Eu Tenho Slow O Beijo Da Armadura Não Faz Diferença Pra Mim O Mínimo Que eu Ando É 20 Beleza Eu Vou Andar Pra Frente Da Lúmina Pra Proteger Ela E Vou Atacar Ah Achei Quin Quinze Eu Acho que Tá Certa Peraí Rapidinho Ah Não Tem Bebê Que bonito Ou Não Foi Que estranho Peraí Rapidinho Não Tem Nenhum Mais Um Acho que Não Então É Isso Mesmo Não Você Acerta Seu BAB É Zero Mesmo É Que Coisa Você Não Tem Força Também Não Tô Acostumado Com Isso Não Pode Causar Seu Dano Desconsidera O Ataque Oi Tá U Você Nota Que ele Tá Bem Machucado Eu Dou Não Letal Nele Tá Beleza Dá Não Letal É Menos Quatro Né Bom Seu Segundo Acerto Você Acerta Não tem Problema Tá Pode ir Tacira Eu vou Chegar Nesse Nesse Aqui E vou Dar Não Letal Também Beleza Caramba 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 Marcos Louco Acertou Mas eu Acertei Acertei Foi Não Letal Mas Ele Não Acertou Se Tivesse Acertado Ah É Não Só usa Arma York Por isso Que Seu Dano Tão Alto E Ele É Forte Sensual É Uma De Duas Mãos É Uma Vez E Meia Força Também É Pode Snow Leopard Ainda Tô Achando Muito Estranho O Tá Acontecendo Leopard Anda Ele Vai Dar Double Move E Vai Vem Pra Cá Só Uhum Esse Bárbaro Ele Ataca Jassira Né Porque Puta Merda Descendo Com Essa Arma Aí Nele Não Rolou O Ataque Direito Ah Peraí Bom Considerando O 11 Ele Não Te Pegou Né Eu Fiz O Melee Atac Antes Então Você Conseguiu E o Bárbaro E o Outro Bárbaro Ataca A Batu Que Atacou Ele Eu Acho Que Essa Te Pega Né Não Sei A Gente Não Vê Peppa Lembra Ah Tá 19 Te Pega Não Tenho 20 Eu Sou Dura Que É Uma Pedra Então Tá Bom Terium Eu Vou Fazer Uma Magia Eu Não Vou Porque O Porra Leopard Vai Lá Pra Frente Eu Junto Com Ele Venho Até Aqui Eu Puxo Uma Lança Beleza Você Consegue Atacar Nesse Turno Ainda Ou Você Deu Double Move Não Deu Double Move Lúmina Eu Aponto Pra Esse Daqui Passo Pra Trás Não Passo Pra Trás Eu Passo Pra Trás Eu Passo Pra Trás Aponto Pra Esse Aqui Fala Uma Palavra Em Dracônico Meus Olhos E As Minhas Tatuagens Brilham Com Uma Luz Prateada E Ele Tem Que Fazer Save De Grease Na Arma Dele Desceu Não Provavelmente Caiu Reflexos Né Quanto Que Desceu Ele Segurou Mas Ele Tem Que Ficar Rolando Né Ou Não Não Teste Passou Só Uma Vez Beleza Ele Tirou Quim na lata Tirou Quim no dado Uau Caio Beleza Eu pego Uma das Minhas Doze Balas Molho Num potinho Que eu tenho Comigo Um potinho Alquímico Coloco Na pistola Miro E atiro Tiro No Joelho Não Letal Tá Tá É Contra Se a De toque Tá É Contra se a De toque Certou Tá Então Causa Cinco De dano E quando Chega lá Ela explode Em fogo Causando Mais Cinco Não Foi tão Bom Se não Não dá Não dá Beleza Marinês É Eu vou Atacar Não Letal De novo Uhum É Ele consegue Esquivar Tassira Vou Subir Machado Tentar Sentar Colateral De novo Beleza Se acerta Ele cai Snow Leopard Não Eu Não Eu Não Vou Deixar Ele Jantar Ainda Alguém Consegue Machucar O Outro Já Ele Tá Com Pouca Vida Você Nota Que Ele Tá Bem Machado Eu Dei Oito Nele Vou Tentar Dar Um Trip Nele Então Beleza É Gera Ataque De Oportunidade Tá Ah Gera Então Beleza Então Ele Vai Catar Ele Vai Atacar Normal Ou Letal 24 Deu Ele Tá Tá Usando Não Letal Também 24 Oito De Dano Acertou Beleza Seu Trip Foi Doze Doze Eu acho Que ele Fica de pé Ele Fica de pé Beleza Você Você Nota Que ele É Bastante Forte Sabe É Difícil Puxar A perna Dele Não O Bárbaro Dois Tá Caído Bárbaro Um Ele Tenta Atacar De novo A Batu Ele Acerta Batu Oito De Dano Terion Eu vou me preparar Eu vou dar aid No próximo turno Pro Vou dar um passo Pra cá Eu vou dar aid No próximo turno Pro Snow Leopard Porque no momento Ele ataca melhor Do que eu Beleza Lumina Eu não vou fazer nada Você pode tentar Tirar a arma Desse cara Se ainda tiver Bom Você que sabe Não Eu não vou O cara segurou O negócio E tipo Eu não tenho Tanta magia Pra gastar Eu vou ficar olhando Beleza Pode Caio Eu tenho Eu tenho pouca bala Pra gastar Também Eu só vou ficar Dando tiro No cara Eu ando Até aqui Tipo Pra pegar Pra sair Da posição E com a minha Outra Eu recarrego A pistola Porque Preciso Cata A informação De carregar Eu só faço Isso Beleza Marinês Eu vou dar Um passo Pra trás O Guidance Serve Pra ataque Também Serve Eu vou dar Um passo Pra trás E dar Guidance No Tassira Beleza Você tem Magia Aí Pra Ah Tem Peraí Pode Ir Tassira Então Failure Alto Né Né Então Eu vou Vou atacar Ele também No Onleto Também Uhum Você Tá Franqueando Né Sim Você Acertou Ele caiu No chão Também Uhum Ele caiu No chão E Eles Estão Caídos Eu vou Pegar eles E voltar Na caos Beleza Eu vou Eu não consigo ver a vida Do chão Quanto de dano Ele tomou Eu não tomei nada O que ele tomou Foi o leopardo Ah é Quanto de vida Ele tomou Ele tomou uns Oito de dano Eu tenho Como é não letal Eu tenho Calming touch Eu vou Me Dar um touch Pra me curar Ó Que ótimo E vou curar o leopardo Ah Tá de sacanagem Mano do céu Vamos jogar no bicho A gente tá rolando só de dois agora Tá gente Todos esses dados Na verdade é uma maquiagem Olha isso Ah não Para Isso não tá sério Mas desconsidera esse último Pode rolar ali de novo Não se sair um de novo Aí eu vou Não Não Desconsidera esse último Desconsidera Um de dois Pai e dois Carabéns Você tirou o valor máximo Desse dado Marinejo O João Eu não consigo ver a vida Do Do leopardo Posso fazer nada Quem tem que fazer isso Eu pego Aliás eu não vejo a vida Nem do Ele precisa de mais cura Nem do Max E o nome de ninguém também Eu não vejo nem é do João O nome era pra vocês estarem vendo Não Tem que dar uma ajeitada nisso Papo Uhum Eu vou curar mais uma vez O É que o problema É que tem alguns tokens Que eles foram refeitos Aí os tokens refeitos Eu Não consegui Dois É Realmente Bom gente Como já são Onze e vinte É Onze e vinte e dois Eu vou só dar uma encerrada aqui Né Porque eu imagino que amanhã Vocês tem tudo horário Né Sim Hum Vocês não estão vendo no nada Eu imagino né Não Não Vocês seguem Mais um pouco Chegam numa montanha Nessa montanha Tem uma caverna Né Vocês imaginam que essa montanha aí É a pedreira É de onde vocês podem retirar Pedras Talvez tenha outros minerais E coisas do gênero Vocês estão começando Opa Eu sou errada Vocês estão começando a enxergar Não Sim Eu não vejo nada Eu tô me vendo Tá aqui embaixo Mariana Eu vejo que eu tenho Dark Vision Mariana também tem Não tem? Não Não? Eu sou normal Ah tá Eu sou normal também Então vocês vão ter que usar Light aqui Ou tocha Ou qualquer coisa Eu posso usar Dancing Light Você quer usar Dancing Light? Eu uso Eu tenho Dark Vision 60 Fit Eu estalo o dedo e Aparecem pequenas luzesinhas De diferentes cores que Dançam em Em torno uma delas Em torno de si mesmas E vão iluminando o caminho Uhum Eu vou pegar uma Light aqui Opa Bom Você colocou a luz? Tô colocando Através Não tá aparecendo nada É porque eu tô sem visão nenhuma Por enquanto Não É que eu tô colocando a luz ainda Quanto que é o Dancing Light? É Igual uma vela? Aliás É igual uma tocha? É Estão vendo? Sim Sim Então tá São quatro, né? É, mas acho que eles ficam juntos, né? Você pode separar, se eu não me engano? Tá Eu puxo uma tocha Ela já tem luz? Deveria ter Peraí que eu tô tentando abrir ela aqui Mas travou tudo Destravou Tem, tem luz Vocês tão vendo aí? Max, você tá vendo? Eu tô no layer de GM Porque eu fui consertar essas coisas O importante é se o Caio tá vendo Eu tô vendo Eu tô vendo É Uhum Bom Enfim Vocês entram aí É uma caverna Né? Eu imagino que vocês continuam um pouco Podem andar aí Tem uns bichos Uns corpos São corpos Eu pensei que fossem baratas E vocês veem Algumas pessoas caídas Essas pessoas Essas pessoas Elas se vestem Mais ou menos Como os bárbaros lá de fora Se vestiam E quando vocês se aproximam delas Vocês notam uma coisa Elas se levantam Oh meu Deus Uma criatura que eu não sei o nome Por que não existe nesse mundo? Até aí Tipo É normal Quando esses seres Estão no chão Eles se levantam mesmo Então Né? Mas Nós vamos encerrar Por aqui Porque já são 11h26 Né? Então fica aí Esse gostinho De quero mais Agradecer aqui Primeiro A todos Os nossos jogadores Eu espero Que vocês Todos tenham Se divertido E agradecer Também A todo mundo Que nos assistiu E eu espero Que vocês Também Tenham se divertido Foi divertido Foi bem legal Sim Sim Só faltou o bolo No final Só Era pra ver Bolo Eu vou dar um Gank aqui No No Per 2 Né? O O Aquele cara Que descobriu Aquele Diário de mesa Aquele Tá jogando Tá jogando lá Então Vamos lá Chega a turma lá Fala no Gamp Do Keepers Dentro do Keepers E eu mando aqui nele Bem Quer falar mais uma coisa Peppa? Manda a gente certo Pelo menos Eu vou Vou dar o comando Hide Funciona dessa vez Não Só agradecer O pessoal Que assistiu Interadiu no chat Mas eu não posso Fazer isso Será que Você já parou Pra perguntar Se são a mesma pessoa Se eles são irmãos Eu não sei Eu não sei Mas ele tá aparecendo coisa Que vai falando No final do filme Né? Halo 4819 Kukini Master Natal de Marinês Brasil Da Replace Pinheiro BMG Sketch Phantom E Sweet King Bear Bem Valeu pessoal Vamos dar então O nosso ganho Lá no Nooper 2 Tô dando o comando Hide aqui Valeu Valeu Só Valeu galera